Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Rio, notícias da manhã. Você ouve Band News FM Rio de Janeiro. Rede Band News. 90.3 Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Já mudou muito, bom dia. Excelente sexta-feira. Sextou, 15 de março de 2024. A partir de agora, utilidade pública, prestação de serviço, trânsito, estradas, previsão do tempo, interatividade com você que nos prestigia. Tudo bem, José Paulo Sobral? Bom dia pra você. Tudo ótimo, Mário Dias Ferreira. Bom dia pra você e pros nossos ouvintes também, que participam com a gente por aqui em 999-02-6970. Já já as primeiras participações do Trânsito do Tempo, também já no nosso YouTube, o chat do Band News FM Rio, notícias da manhã bombando com muitas participações. Vamos aos destaques de hoje. Seis anos após o assassinato de Marielle Anderson, o caso vai para o Supremo Tribunal Federal, quando o envolvido tem foro privilegiado. O nome não foi revelado devido ao sigilo das investigações da morte da vereadora e do motorista. O ex-soldado do exército que matou um menino de 4 anos na festa de aniversário da própria criança é condenado a 8 anos de prisão em regime inicialmente fechado. O crime aconteceu em Piabetá, na Baixada Fluminense, em junho de 2020. Familiares tinham feito uma festa do Hulk para a vítima. O tribunal do júri entendeu que o réu não teve intenção de matar. Pedro Vinícius de Souza Pevidor foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar e por porte de arma de fogo. Segundo a decisão da juíza Carolina Duboá Fava, o acusado confessou o crime, mas disse que o tiro foi acidental. Dengue chega a 40, o número de mortos pela doença este ano no Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Volta Redonda já registra seis óbitos e é a cidade com maior quantidade de vítimas, seguida por resende. Também no sul fluminense e pela capital, ambas com quatro mortes. E responsabilidade ao volante, Guilherme Faria. A Secretaria de Ordem Pública do Rio deve apresentar um relatório à Polícia Civil com materiais sobre um motorista flagrado dirigindo em alta velocidade, realizando manobras irregulares em ruas do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o homem compartilha os vídeos em que comete as infrações. Em um dos vídeos, o homem faz manobras perigosas e ilegais na ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. Segundo a CIOP, checagens iniciais já apontam para a utilização de placas falsas nos veículos utilizados nas filmagens. A Secretaria informou também que a fiscalização será reforçada na região em que o motorista realizou as manobras ilegais. Essa é a repercussão de um caso que trouxemos ontem em primeira mão e agradecer a participação do nosso ouvinte Rafael Pazos da Comissão de Segurança do Ciclismo, que foi quem me passou as imagens repercutindo esse assunto que agora há pouco você, Zezinho, falava também na tela da Band, no primeiro jornal, com o Gustavo Carvalho. Inclusive, atualizando o caso do Estado de Saúde e as investigações mantidas à prisão do sequestrador no caso dos 16 reféns na rodoviária do Rio de Janeiro, naquele ônibus que foi alvo desse criminoso, é um assunto que a gente vai abordar ao longo do jornal. Mas hoje é sexta-feira, vamos dar uma amenizada. Boemia em alta na zona sul do Rio, Rua em Botafogo, se classifica em oitavo lugar como a mais descolada do mundo. Arnaldo Quintela, paralela à sede da Band, é a única via brasileira no ranking internacional, com destaque para alguns bares, que já já vamos detalhar junto com a carta de cerveja do Padilha. O que vai ter de gente vindo pra cá? Os moradores já ficam ali fazendo um contraponto, que é a ocupação irregular das calçadas. E isso não acontece só aqui, mas vai em outro lugar, vai na Voluntários, vai no Baixo Leblon, vai no Baixo Gávea, vai em Niterói, vai na Baixada, isso já acontece. Mas que movimentou a economia, movimentou. Vamos acompanhar daqui a pouquinho. E tem ainda outras duas colunas hoje, além da carta do Padilha, Zezinho. Tem, Sem Papas na Língua, com Dionísio da Silva e Hashtag Cultural com Luiz Antônio Mello. O destaque é um musical em Niterói, tributo aos 50 anos do Secos e Molhados, banda que lançou o Neymato Grosso. Boa! Daqui a pouco procura um Neymato Grosso aí pra gente colocar. Eu sei uma boa, hein? É, então seleciona aí por gentileza, enquanto eu falo de futebol, as duas semifinais do Campeonato Carioca serão no Maracanã, inclusive Nova Iguaçu e Vasco no domingo, que chegou a ser marcado para a volta redonda após jogo duro da dupla Fla-Flu, que administra o estádio, que recebe ainda Flamengo e Fluminense sábado nos embalos de sábado à noite, nove horas, tudo com transmissão aqui na Band News FM no fim de semana e também na tela da Band. Ligue o seu radinho, olhe na TV, acompanhe a cobertura total do futebol aqui na Band News FM. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu... Essa música, sem querer, você acertou, sabia? É mesmo? Porque hoje é dia mundial do sono. Tem muita gente que acorda com o pesadelo. Você dorme bem, Zezinho? Depende do dia. Se eu não dormir à tarde, eu consigo dormir bem à noite. Às vezes quando eu durmo à tarde, eu demoro mais a dormir. Sabe que eu recebi ontem um e-mail de uma assessoria de imprensa querendo colocar à disposição um médico, um psiquiatra para bater um papo sobre o sono. E aí eu falei assim, olha, o jornal é um pouco dinâmico, é muito cedo, não vou querer acordá-lo, mas me mande aí algumas informações que a gente recomenda aqui aos nossos ouvintes. Para ter um sono regulado e saudável no dia a dia, estabeleça um horário para dormir e acordar. Crie um ambiente propício para dormir. Limite a exposição à luz antes de deitar. Evite cafeína e estimulantes à tarde e à noite. Faça atividades relaxantes antes de dormir. Evite refeições pesadas. Você janta ou lancha à noite? Eu lancho geralmente. Eu também. Quando é um jantar é um pouco mais leve, uma salada, um peixinho. Evite o consumo de álcool antes de dormir. Então tá aí, ó. Dicas que foram passadas aí por alguns especialistas. A luzinha do celular também, né? É, ficar no celular não é bom não, sabia? Estômago cheio, né? Dá problema. O estômago vazio também muito. Tudo controlado, né? Agora você vê que você acertou na música, hein, Zezinho? Ah, eu sou incrível, né? É, você é maravilhoso. Vamos lá que o Gilberto Machado já participa a 25 graus. Na ilha do Governador, Ian Oliveira, 20 graus. Em Laranjal, São Gonçalo, céu aberto. Robson de Jesus, também no nosso chat, Andréa Paula, 26 graus. Esquentou, diz ela aqui na Pavuna. Participando também a Fernanda Sato, 24 graus. Disse que ainda fresquinho com nuvens. Ela tá falando da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, ali da região onde o senhor veio trabalhar. O Vilmar, João Zanetti, o Zinho Zanetti e o Criciúma. Rapaz, o Criciúma passou nos pênaltis na Copa do Brasil, hein, Zinho? Que sufoco, mas também todo mundo tá passando nos pênaltis. Os times favoritos, o Fortaleza também. E o Vasco tá no pote 2, cara. Pode ter um clássico já na terceira fase da Copa do Brasil. Assunto pra daqui a pouquinho. O Jones Almeida também está com a gente. Eu vou aproveitar pra trazer o seguinte. A previsão pra hoje, céu claro é parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. Segundo o sistema, alerta rio. Temperatura se mantém elevada. Ontem esquentou pra Dedéu. Máxima de 37 graus. Ventos fracos a moderados. Já dei uma passada no YouTube e no WhatsApp. Por aqui, rapaz, o José Eduardo mandou aqui pra gente. Saindo do Sargento Roncalli, Belfor Roxo, pro centro do Rio, com 24 graus nesse momento. Disse aqui o nosso querido José Eduardo. A Fernanda Sato mandou aqui também 24 graus e nuvens. E a Sumaya mandou um áudio aqui. Vamos lá. Bom dia, Sumaya de Teresópolis. Vamos ao Neymato Grosso. Ando, meio desligado, eu nem sinto, meu pé no chão, já chega. Ah, garota, tá que tá, hein? É a Sumaya Mato Grosso e a Fernanda Madonna Sato. São as nossas ouvintes que se arriscam. E ela que sempre traz a temperatura fresquinha lá de Teresópolis. Hoje, deu aqui uma palhinha pra gente. Algo a acrescentar aí no WhatsApp, José Paulo? Olha, chegou aqui o Gustavo agora. Geralmente ele fala da ponte. Vamos ver se hoje também. Bom dia, meus amigos. Eu já aprendi do News FM. Quem fala é Gustavo Marques de São Gonçalo. Indo destino no centro do Rio de Janeiro. Estou aqui no momento no acesso à ponte em Niterói. Trânsito maravilhoso. Uma pergunta que não quer calar. Essa onda de calor chegou? Chegou. Abraço, fica com Deus. Agora veio que veio, né? Veio, né? Agora, meu amigo... Segura. Segura essa marimba. E eu vou lá pra molaria, assim, semana, cara. Diz que lá é quente também. Mulo na piscina, meu amigo. Não, eu não vou poder, mas a minha filha vai. Vai em busca de alguns tempos aí pra melhorar o desempenho dela. Quem sabe trazer uma medalhinha. Quem mais, Zezinho? Olha só quem chegou aqui. Marcos de Petrópolis mandou pra gente aqui um áudio. Geralmente é do tempo, ele tá de férias. É de tempo. Vai. Bom dia, Mário Dias. Bom dia. Bom dia, Sobral. Bom dia. Mário Dias, essa temperatura aqui no meu bairro, no Morém, no momento, é de 17 graus. Venta um pouco, mas o céu tá limpo. E ontem esquentou bem aqui, meu amigo. Tenha um bom dia de trabalho. Um bom final de semana pra vocês aí. Fiquem com Deus. Band News em um segundo. Tudo pode mudar. Grande Marcos. Um grande abraço pra você. São 5 horas e 11 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta a dar uma passadinha aí no nosso WhatsApp sobre trânsito, sobre tempo. Agora, fiquei curioso, quero saber mais sobre gastronomia, bares, botecos. Lembrando que hoje, 5 e meia, tem aquele nosso desafio cultural. Te mandei algumas pra você não... Você tem que arrumar alguma coisa de maricá, que ela falou. Lá com a ponte Rio-São Paulo. É verdade. Rio-São Paulo, Maricá, Niterói. Niterói, a gente pode falar do... Separa também o Paralamas, né? Paralamas, é verdade. Hoje, distribuição dos kits dos jogos de verão na praia de Icaraí, que vai bombar com corrida, com beach tennis, com vôlei de praia, com bastante atividade física ao ar livre lá em Niterói, sem previsão de chuva no fim de semana. E pra quem tá por aqui, Zezinho, ou quer conhecer a Rua Arnaldo Quintela, que tá figurando na boemia mundial. Minha gente, tem o treme-treme ali, tá sempre lotado. Às vezes a gente chega aqui no bar... É, tá, ainda tá rolando ali. É, ainda tem gente ali, cara. Diz pra gente, Giovana Faria. A Rua Arnaldo Quintela, em Botafogo, zona sul do Rio, é classificada como a oitava mais descolada do mundo, segundo a lista da editora global Time Out. O local é a única via brasileira no ranking, na frente ainda, da Shazawa Dori, em Tóquio, no Japão, e da Concel de Sen, em Barcelona, na Espanha. Na matéria da revista, alguns estabelecimentos são destacados, como o Xepa Bar. O local é inspirado em feiras populares do Rio, o que é mostrado nas decorações e até no cardápio, além de contar com cadeiras de praia do lado de fora, deixando o ambiente mais descontraído. O sócio, João Alberto Fontes, afirma que o bar busca atrair todo tipo de público. Aquele pessoal que está saindo da praia, de repente, para ali para comer um pastão e acaba levando alguma coisa para casa. Vira um ponto de encontro, o pessoal partir dali para algum outro lugar. É um ambiente muito alegre, bem eclético. A gente consegue misturar um pouco de tudo. Tudo que a gente faz ali é tudo muito colorido, muito vibrante, assim como as feiras são. Hoje a gente fala que a esquina mais cheposa do Rio de Aderuelá. A gente gosta muito de ter essa energia meio caótica e vibrante das feiras e a gente tem muito orgulho do que a gente conseguiu construir. Mas não foi sempre que a Arnaldo Quintela foi badalada como hoje em dia. Só em 2022, os estabelecimentos começaram a abrir por toda a extensão da via com restaurantes e bares que passaram a movimentar as noites na região. Entre eles, há os famosos ferro e farinha, quartinho bar, calma, treme-treme e culto. A rua mais descolada do mundo, de acordo com a lista da Time Out, é a High Street in Melbourne, na Austrália. O material também cita lugares em Portugal, nos Estados Unidos, na Argentina, no Canadá, em Hong Kong e na Malásia. Bom, eu como não sou cervejeiro, porque além da Arnaldo Quintela, tem vias próximas que tem a esquina do Gabiru, que é bomba. Eu sempre vou, né? Essa você está lá sempre tomando uma cervejinha, inclusive com alguns ouvintes, quem gosta é o Edu, a Fernanda Bia, gostam também de um pastelzinho de camarão que tem por lá. Mas na Arnaldo Quintela, meu favorito, Zezinho, é o João Padeiro. Cara, é uma padaria artesanal maravilhosa. Cara, muito boa, muito boa, eu gosto muito. Fiquem todos convidados quando vierem Arnaldo Quintela para tomar um cafezinho aqui com a gente e passar aqui na Band. A Alba Valéria, inclusive, colocou aqui um emoji de café no nosso chat. O Maurício Araújo também está sintonizado. O Carlos Augusto escreveu, Sextou. Davi Silva, Campo Grande, 22 graus. Flávio Costa está em São Cristóvão, 24. Participando aqui também com a gente, o Murruga Nascimento. Bora dar aquela caminhada em Santo Aleixo. Que legal, está em Magé. O Boteco do Tinoco, na Tijuca. É a dica da Fernanda Sato. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Boteco de Bar, porque agora o assunto é sério. São 5 horas e 16 minutos. Novidade no caso Marielle Gustavo Sileman. A investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes chega ao Supremo Tribunal Federal. A informação foi confirmada pela reportagem da Band em Brasília. O caso foi enviado ao STF após ser identificado o suposto envolvimento de uma pessoa com foro privilegiado. O procedimento, no entanto, corre em sigilo. As mortes de Marielle e Anderson completaram seis anos nesta quinta-feira. Até o momento, quatro pessoas foram presas por envolvimento no crime. E ontem, familiares e amigos se reuniram para fazer uma manifestação cobrando justiça e resposta àquelas duas perguntas. Quem mandou matar? Qual foi o motivo? A gente tem agora a reportagem do Pedro Dobal. Seis anos depois do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, duas perguntas seguem sem resposta da polícia. Quem mandou matar Marielle? E por quê? Os dois foram mortos a tiros no dia 14 de março de 2018, quando ela voltava de um evento na região central do Rio. Nesta quinta-feira, amigos e familiares participaram de atos para celebrar o legado de luta de Marielle e cobrar respostas. No início da manhã, uma faixa foi estendida no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio. Carregando girassóis, os manifestantes pediram justiça. Marielle! Justiça! Marielle! Justiça! Ainda durante a manhã desta quinta, a vereadora e o motorista foram homenageados em uma missa. Logo depois, a família se reuniu no Buraco do Lume, em frente à estátua de Marielle, e seguiu em passeata até a Cinelândia, na mesma região. Marielle foi a quinta mais votada na capital pluminense na eleição municipal de 2016. Para a viúva dela, a vereadora Mônica Benício, a execução de uma parlamentar eleita com mais de 46 mil votos foi um atentado à democracia. Um assassinato, um crime que abalou a nossa democracia. Marielle era uma parlamentar democraticamente eleita que foi brutalmente executada. Não é admissível que o Estado, passados seis anos, não nos apresente as soluções do que foi, de fato, o que aconteceu naquela noite. A ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, Aniele Franco, lembrou outros casos sem solução. A gente lutar, 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 e, infelizmente, ainda ter muitas mães e muitos pais sem respostas, é a minha fala de indignação por a gente, infelizmente, também ter um país extremamente dividido e que zomba de toda a falácia que a gente tem nesse país contra pessoas negras, contra as pessoas pobres. Já a filha de Marielle, Luíara Santos, questionou a demora da polícia, mas ressaltou que o legado de resistência segue vivo. Seis anos é tempo demais, né? É tempo demais para a dor, para a saudade e para a justiça. Mas acho que é reiterar que a nossa família vai seguir lutando por justiça e ser a continuação do sonho dela e ser resistência por ela. Pelas redes sociais, o presidente Lula prometeu que o governo federal vai ser incansável na luta por justiça. Ao longo dos seis anos, o inquérito sobre o caso na delegacia de homicídios passou por cinco delegados titulares, mas a Polícia Federal assumiu as investigações do ano passado. Quatro suspeitos estão presos por envolvimento no crime. O policial reformado Rony Lessa confessou que fez os disparos. O ex-PM, Elcio Queiroz, admitiu que dirigiu o carro. O ex-bombeiro, Maxwell Simões Correia, é suspeito de monitorar a rotina de Marielle e ajudar no sumiço de provas. Já o mecânico Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, teria feito o desmanche do veículo. Rodovia Washington Luiz em direção ao Rio, tem informação aqui do Rogério. Bom dia, Band News FM 90.3. Aqui quem fala é Rogério de Biabetá, informando que tem um veículo pegando, iniciando fogo na rodovia Washington Luiz, próximo ao Dom Atacadista na pista lateral. Atenção a todos aí que vai atrasar o trânsito, tá bom? Vai agarrar, vai agarrar. Informando os bombeiros aqui já. E o Alexandre também mandou pra gente. WhatsApp na avenida na rodovia Washington Luiz. Só que não tá na calçada. De frente o Dom Atacadista tem um carro começando a pegar fogo. não vi ninguém, né? Deu uma paradinha, um trânsito de casos curiosos, fico olhando, mas tem um carro pegando fogo na calçada. De frente o Dom Atacadista na Washington Luiz. Sexto, Band News, em um segundo, tudo pode mudar. Vamos trabalhar, graças a Deus. Vamos trabalhar alegre. É isso aí, meu amigo. Informação importante aí, então, carro pegando fogo perto do Dom Atacadista, pista lateral da rodovia Washington Luiz no sentido Rio de Janeiro da BR-040, 5 e 20. Você está ouvindo Band News Rio, notícias da manhã. Por falar em pegar fogo, incêndio em escola Pilar Coppolilo. A escola, que foi atingida por um princípio de incêndio em Pilares, bairro da zona norte do Rio, tem previsão de retornar as atividades presenciais na próxima segunda-feira. O caso ocorreu na última quinta-feira e é o segundo episódio desse tipo em menos de três meses. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a parte elétrica da Escola Municipal Alagoas foi afetada e está sendo recuperada ao longo desta semana. Nesse período, o atendimento pedagógico está acontecendo de forma remota. A situação teve início após um curto circuito na bomba d'água localizado em uma sala utilizada pelos garis da unidade. Tem informação de momento, mais um destaque chegando no WhatsApp agora da Dutra, Zezinho? Da Dutra. Elson Cerrado fala com a gente. Bom dia, Band News. Elson Cerrado, repórter móvel direto da Dutra. São João de Miriti. Uma hora dessa já está engarrafado. Problema, um ônibus muito grande de dois andares engressado na pista da direita, um pouquinho antes da Casa do Alemão, em direção ao centro do Rio. Por isso, já está bem engarrafado o trânsito por aqui. Depois que passa o ônibus, está tranquilo. Band News 90.3 em um segundo, tudo pode mudar. Valeu, Elson Cerrado. Faça com ele e mande sua mensagem aqui no WhatsApp 99902-6970. Você falou de ônibus e a Giane Moraes também vai falar um pouco sobre o assunto relacionado a outro tema. É estável o quadro de saúde da jovem de 28 anos que estava na calçada quando foi atropelada por um ônibus no centro do Rio. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. O caso aconteceu nesta quinta-feira na Rua 1º de Março, próximo ao Terminal Menezes Cortes. Segundo testemunhas, o motorista do veículo de 44 anos perdeu o controle do veículo após passar mal. De acordo com o corpo de bombeiros, o veículo chegou a colidir com o poste. Segundo a Polícia Militar, os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Guiar na mesma região. O estado de saúde do motorista também é estável. Caramba, imagina, Zezinho, você está na calçada e é atingida por um ônibus. Que situação, hein? Putz grilo, cara. São 5 horas e 23 minutos. Agora a gente vai falar sobre um episódio de violência na Musema com Clara Nery. A Polícia Civil investiga a morte de Douglas Ribeiro Duarte de 20 anos, sequestrado e assassinado por traficantes da Musema na Zona Oeste do Rio. Agentes da Delegacia de Homicídios da capital realizam ações na região para apurar a autoria e a motivação do crime. De acordo com denúncias de moradores, o jovem foi morto por ter amizade com o filho de um miliciano. O crime aconteceu na quarta-feira. O pai de Douglas, que teve a identidade preservada, conta que ainda está em choque com o crime. Ele era invejado por muita gente, entendeu? Eu não sei porque aconteceu isso com ele, não consegui entender até agora. A favela onde Douglas morava faz parte da área que está sendo disputada por dois grupos criminosos, um de traficantes e outro de milicianos. Desde o ano passado, as organizações criminosas rivais se enfrentam pelo controle da região. A morte de Douglas gerou protesto na quarta-feira e moradores chegaram a fechar a estrada de Jacarepaguá. A polícia militar reforçou o patrulhamento na região. Economia, destaque para o aumento na pecuária com João Videira. O abate de bovinos cresce em 2023 e chega a 34 milhões e 60 mil cabeças. O aumento foi de 13,7% em relação a 2022. Já os abates de frangos e suínos atingiram os recordes em duas séries. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Segundo o Instituto, o aumento na pecuária foi acompanhado das exportações recordes de carne bovina in natura e pela queda do preço médio da Arroba. No ano passado, a produção de ovos de galinha foi de 4 bilhões e 210 milhões de dúzias. O resultado corresponde a um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior. Da economia para uma dica cultural, umazinha com participação de ouvinte que está valendo. É sempre legal quem tiver algo bacana que você vai aproveitar, vai curtir no fim de semana. Às vezes, é até ligado à educação também, tecnologia. Quem está participando com a gente, Zezinho? Alessandra Nogueira com uma dica bem legal. Bom dia, Mário. Bom dia, Sobral. Bom dia. Quero fazer um convite super bacana para todo mundo. Hoje, sexta-feira, dia 15 de março, a gente vai fazer uma playtest no Senac de Botafogo com os alunos do curso de games. É um evento completamente gratuito, aberto para todos os públicos, todas as idades, que é para o pessoal vir jogar de graça, gente, jogar, testar os jogos dos nossos alunos e para eles é muito importante essa participação, porque eles criam, eles desenvolvem, mas eles precisam do feedback do público, eles precisam ter essa interação e entender se o jogo funcionou, ver bug, fazer uma análise completa, escutar o público. Então, gente, é de graça, é em Botafogo, na Rua Bambina 107, vai acontecer dentro do Senac de Botafogo, na Rua Bambina 107, das 15 às 17. Está todo mundo convidado, vai ser muito divertido, vem se divertir, vem ajudar os alunos a melhorar os seus projetos e vai ser muito bacana, tá bom? Beijo grande para vocês. Beijo. Gostei, hein, Zé? Muito legal, né, cara? Maneiríssimo, muito bacana. E também, agora... Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. O Morro do Gigante, da advogada e professora Maria Carolina Nantes, é um livro a ser lido por crianças de todas as idades, uma menina e sua história no deslumbrante cenário do Pantanal Sul-Matugrossense. No caso da Roda dos Ejeitados, para a gente não sair do assunto, claro, esse é o nosso foco, a palavra rejeitado, que agora também está na moda. Você sabe como são as palavras, né? Elas formam famílias. Nas eleições municipais, agora, uma das palavras para explicar o comportamento do eleitor é a rejeição. E o étimo de todas essas palavras, rejeitar, impelir, repelir, é tudo vizinho, né? É o latim, rejecione para rejeição, é rejecutare, rejactare. Esse jactare, o jactare é jogar, você não quer. Então, o que fazia aquela que tinha o filho, aquela mulher que tinha o filho e não podia criar? Ela, tipo assim, sendo uma linguagem crua, jogava fora. Então, o que aconteceu? Os conventos, as santas casas de misericórdia, outras instituições beneficientes, fizeram essa roda dos enjeitados, que era um recinto com a metade aberta, virada para a rua, a pessoa depositava a criança ali, virava e alguém, tocava uma cineta e alguém vinha recolher. Vamos voltar a falar de tempo porque tem muita mensagem chegando aqui no WhatsApp da galera interagindo, já falando do calor ou então está fresquinho em alguma área, o que está chegando aí, Zezinho? Luiz Henrique participando com a gente. Bom dia, Band News! Bom dia! Bom dia, Zezinho Zap! Bom dia, Mário! Aqui é a Luiz Henrique saindo de Maricá com destino a três rios na Serra do Rio de Janeiro. Saindo de Maricá com temperatura de 25 graus, está escuro ainda, hoje vai esquentar e eu vou para lá que hoje à noite vou tomar um soco com a minha esposa. Olha aí! Cestou? só volto para o Rio de Janeiro no sábado onde a Band News em um segundo tudo pode mudar. Vai render, hein? Vai render. Ô, meu garoto! hoje é dia da maldade, Zezinho. Ó, o Leandro também está aqui. Bom dia, Maio Dias Ferreira. Bom dia. Bom dia, José Paulo Sobral. Fala, meu amigo. Campo Grande falando. Saindo aqui de Campo Grande à altura do Mendanha para a Zona Sul, em Campo Grande nesse momento 23 graus. Acontecendo alguma coisa no trânsito eu vou informando para vocês. Band News em um segundo tudo pode mudar. Tá certo, meu querido. Em instantes você vai acompanhar aqui a nossa ponte Rio-São Paulo. Você está ouvindo Band News Rio Notícias da Manhã. E aproveito para reforçar o número do nosso WhatsApp que é o 999-02-6970. E no YouTube Band News FM Rio você acompanha essa farra participa do chat também. Ponte Rio-São Paulo. Alô, Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, São Paulo. E aí, pessoal? Bom dia, bom dia. Elaine. Elaine Freire se quebrou. Dormiu? Bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Tudo bom. Nossa, você não sabe, Ivan. O quê? Eu achei aqui, cara. Nossa, eu tive um negócio aqui. Sabe, tivemos um ouvinte daquela história do positivo e negativo. Eu descobri. Achei ele. Achei ele. Ele acabou de gravar o positivo, Ivan. O pessoal do Rio não está entendendo. Explica essa história aí. Ele acabou de falar para mim. Conta a história, Ivan. Ah, eu falei que era aniversário. Alguém me falou. Esse ouvinte, ele chegou para a gente e falou que era aniversário de Osasco, no dia do aniversário de Osasco. Aí eu falei assim, não. O aniversário de Osasco é tal dia, não é hoje. E aí ele ficou bravão, mandou bravão, né? Depois a gente ficou muito amigo. Mas aí ele falou assim, negativo. Eu moro aqui, meu amigo, só desde 1900 e não sei quando. Aí ele me botou no meu lugar, né? Para dizer que o aniversário... E aí virou uma vinheta nossa. A gente fez uma vinheta dele, ó. Negativo. E ficou isso. E a gente estava a caça dele para ele gravar um positivo para a gente. A Ilane ficou feliz agora. E ele acabou de gravar o positivo. Enfim, muito bom dia para vocês. Todo mundo no Casual Friday hoje aí, né? E aí, gente, sexta-feira, todo mundo preparado para aquela corridinha, pós-trabalho, né? Mário Diaz. Mas hoje é dia mundial do sono. Quando o Ivan te chamou e você não falou nada, eu falei, será que ela já está tirando uma pestana? Porque acordar... Ela gostaria. Sexta-feira, semana cansativa. Poderia ser premiada. Sabe como é que é, né? Mas a galera que está agitada já, desde cedo, né, Zezinha? Já está todo mundo agitado. Com vários eventos aqui no Rio de Janeiro. Agitados? Sempre. Sempre. Deu quatro horas da manhã. Hoje é dia mundial do sono mesmo, né? Gente, sabia que eu tinha pensado em falar sobre isso ontem? Do dia mundial do sono? Não, mandei para mim naquele grupo eu e eu mesma, sabe? E aí eu totalmente esqueci. Eu sono, tremendo. Eu fiz isso. Eu mandei para mim e tinha esquecido. Mas aí hoje a gente, daqui a pouquinho vai trazer aqui detalhes que o nosso colunista Luiz Antônio Melo, toda sexta ele tem a coluna hashtag cultural. E aí ele vai falar sobre... musical em Niterói. E aí já tem uma dica para o fim de semana. Tributo aos 50 anos dos secos e molhados. Que é a banda que lançou o Ney Mato Grosso. Aí o Zezinho procurou uma música aqui e aí falou um pouco. Hoje eu acordo e tenho... Eu com medo, mas não chorei. Nem procurei a brilhante. Eu tenho a dica para você colocar a música não era para você cantar, né, cara? A gente já teve um finalista de The Voice sentado aí, ô Zezinho. Aí ele vem para nós. Cara, eu vou virar a cadeira. Eu vou virar a cadeira. Eu não vou virar. Eu vou virar para o outro lado. Bota o Ney de verdade aí, cara. Você prefere? Calma aí. Deixa eu pegar. Pô, pera lá, cara. Ele quer imitar o Ney Mato Grosso aqui. Ficou isso aí, puta. O Zezinho, quando você saiu aí a gente teve finalista de The Voice sentado nessa cadeira aí para você mandar uma dessa, rapaz. Mas o cara também só veio uma vez, né, o Daniel? O Daniel veio, cantou e foi embora. Viramos a cadeira para ele nunca mais. Depois que a Ivete virou, ele falou, vou embora também. Mas é isso aí, Zezinho. O importante é soltar a voz. É, minha avó me elogiou semana passada e eu pensei que estava bom. Está valendo, está valendo. Sua avó é que tem razão nessa história aí. Bom, já entramos com as dicas. A Elane Freire separou uma aqui também que eu não sei o que é. Ela só falou para baixar uma música dessa pessoa aqui. Aliás, parece que é nosso ouvinte, né? Fala aí, Elane. É, estamos aí com uma... Mostra uma ocupação cultural. Não, mas energia. Hoje é o dia mundial do sono, Elane. Aê. Não deixa o pessoal... Olha só, o pessoal quer que eu fale mais empolgado. Tem o pessoal que fala, gente, quantos cafés eu já tomei agora e o pessoal ainda está me criticando. Exposição em homenagem à Maria Bethânia. Exposição sensorial de graça. Que é melhor, 0800 na Paulista. Itaú Cultural. Começou essa semana, gente. E bem legal, vale muito, porque tem várias atrações neste fim de semana. 0800 eu gosto. 0800, todo mundo curte, né? E vai até o dia 9 de junho. Ele me chamando para ir para o show que custava R$ 200, não sei quantos reais. R$ 110,00. R$ 110,00. R$ 110,00, é. Como se fosse barato. É assim, ó. É. Ele vai pagar o meu, ele vai pagar o meu. E, ó, para celebrar a vida e a obra da Maria Bethânia, tem várias atrações, ó. Moreno Veloso, hoje, sexta-feira, no sábado, 8 horas da noite, apresentação dele. Filme também, Doces Bárbaros, que poderá ser assistido online na plataforma do Itaú Cultural. E aí, as homenagens para a Maria Bethânia vão até o dia 9 de junho, no Itaú Cultural, aqui na Paulista, bem legal, em São Paulo, para quem puder curtir, aproveitar 0800, uma atração muito, muito bacana, que vale a pena para quem estiver aqui por São Paulo. É a minha dica. Sonho meu, sonho meu. Homenagear o sonho, é o dia do sono. Sonho meu. Homenagear o Zé. O dia do sono, sonho meu. Ainda bem que o Zé não cantou, Maria Bethânia. Rock Festival 80, na Zona Portuária, lá no Porto Maravilha, onde tem a roda gigante Youp Star, de meio-dia às 11 horas da noite, amanhã e domingo, também com o som de rock, mas teremos também, voltando lá para Niterói, Praia de Caraí, jogos de verão com direito a... Para Lamas do Sucesso, no dia 17. E aí é o seguinte, vai o show, vai encerrar as atividades, mas tem beat tênis, o Ivan gosta, tem vôlei de praia, tem corrida de rua, tudo que tem direito, e hoje a distribuição lá dos kits, sábado, domingo, o couro vai comer lá em Niterói, na Praia de Caraí, jogos de verão, com o apoio da Band Rio. E vai ter também a festa, a festa de São José do Embaçaí, padroeira do bairro mais antigo de Maricá. Aê! Aê, Maricá! O que tem nessa festa aí, Zé? Ó, vai começar hoje com uma série de programações e shows, o cantor e compositor Xande de Pilares vai encerrar esse evento com show na Orla do Marini, no dia 17, às 9 horas da noite. Xande de Pilares é bom. É bom, né? Tá vendo? Maricá? É, Maricá. Maricá é bom demais. O Zé vai ser prefeito, é o objetivo dele, né? Ou pelo menos o chefe de gabinete. O vereador. O chefe de gabinete. Secretário de comunicação de Maricá. Já pensou? O nosso secretário? Secretário de cultura de Maricá. Pra cantar, né? Ah, eu vou me apresentar, vou fazer um show no centro de Maricá. Você e Xande de Pilares. Ô, Mário. Fala, querido. Pra gente terminar, e não ficar só nas dicas culturais, e eu tava lendo aqui, eu queria muito que você explicasse pra gente, aqui de São Paulo, onde cada time tem o seu estádio, o que que tá rolando aí no Maracanã, hein? Que história é essa aí? Envolve o seu Vasco da Gama. Envolve. Uma polêmica danada. As semifinais do Campeonato Carioca serão no Maracanã, mas Fla-Flu, dupla que administra o estádio, por enquanto, de uma forma provisória, porque tem aí uma licitação em disputa, e o Vasco tá disputando, a dupla Fla-Flu de outro lado, que já tá aí com uma prorrogação já há algum tempo, e o Vasco colocou na última partida que teve mando de campo contra o Nova Iguaçu no Maracanã, com 61 mil torcedores, Maracanã para todos, que é o nome do consórcio, e isso causou um mal-estar. O Nova Iguaçu, claro, de olho na renda, que no último jogo foi superior a 3 milhões de reais, mesmo com o mando de campo, não pode jogar no Laranjão, porque é um estádio pequenininho, pediu, e a dupla não respondeu. O que aconteceu? A torcida do Vasco, a diretoria, a SAF, tudo aquilo que toda hora acontece, desde o ano passado, o Vasco sempre quando pede pra jogar no Maracanã, é um jogo duro, que é, parece que só o Vasco que atrapalha, e prejudica o gramado do estádio, mas aí a dupla alega que eles investem, porque tem uma sequência de jogos, não pode ter muita partida, bom, o fato é que há essa picuinha, o governador Cláudio Casco, que também foi muito criticado, entrou na jogada, o Pedrinho, que é presidente do Vasco, tentou ali, ele que não faz parte do futebol, é o clube social, que ele é o presidente, já que o Vasco agora é administrado por uma empresa, pela SAF, Sociedade Anônima, ele também lá nos bastidores, teve uma conversa, o governador entrou lá, falou assim, não, o Vasco tem direito sim, vamos lá, não sei o que, não é pro torcedor Cruz Maltino ficar chateado comigo, e aí houve um bom senso, os jogos com transmissão na tela da Band, aqui na Band News FM Rio, amanhã inclusive em rede nacional nove da noite, a gente vai trazer aqui o Fla-Flu, com vantagem do Flamengo, venceu por dois a zero o primeiro jogo, o Fluminense tem que tirar a diferença, porque se for dois a zero para o Fluminense, o Flamengo teve melhor campanha, vai se classificar, e o Nova Iguaçu tem a vantagem, um resumo é isso, mas a questão é que há uma disputa de bastidor, de política, e que está ficando muito feio, porque o Maracanã sempre foi para todo mundo jogar, e agora tem essa questão. Muito bem, a gente vai seguir acompanhando aí, e a Elane falou para eu não esquecer de chamar os ouvintes para amanhã, acompanharem a Fórmula E, na tela da Band, o E-Prix de São Paulo, uma e meia da tarde, tem classificação antes às nove e meia da manhã, é um circuito de rua, que passa ali meio do sambódromo do I.M.B., que gera grandes imagens da marginal do T.P. para o mundo. Mário, um beijo para vocês, segunda-feira estamos de volta, quer cantar aí para encerrar, Zé, não? Eu não consigo pensar em nenhuma música boa agora. Nenhuma do Xande de Pilares? Do Xande? É dessa cabeça, eu te amo, Zé, um beijo para vocês. Ainda teremos pocket shows agora, todas as sextas-feiras, além de dicas culturais, promessa aqui na nossa ponte. Um beijo. Valeu, gente. Você está acessando. Tu deve ter tomado uma, cara, para cantar desse jeito ridículo, sabia? Padilha, por favor, quero que me recompor. Carta de Cerveja, com José Raimundo Padilha. Alô, ouvintes da rádio Band News FM, Rio, saudações cervejeiras. Bem-vindos ao Carta de Cerveja de hoje. Atenção, cervejeiras e cervejeiros, Nesse domingo, 17 de março, é uma das datas mais comemoradas no mundo. É o St. Patrick's Day, dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda. A tradição é sair às ruas, vestido de verde, e festejar nos bares, com muita música, comida e trajes típicos. Além de muita cerveja, é claro, a Irlanda é uma das grandes nações cervejeiras e faz parte da escola britânica de cerveja. Mas não é só na Irlanda, não. No mundo todo, principalmente onde tem muitos irlandeses, se comemora o dia de St. Patrick's. Como em Chicago, por exemplo, que tinge o Rio de Verde para celebrar a data. Aqui no Rio, vários bares e restaurantes comemoram fazendo programações, pratos e bebidas exclusivamente para a ocasião. No Ocus Pocus DNA em Botafogo, ficam até esse sábado os itens especiais exclusivos, como a versão verde da Orange Sunshine, a Green Sunshine, para beber o dia todo e para comer um Shepherd's Pie no almoço de meio-dia às três da tarde. E de sobremesa, o pote de ouro, um crumble quente de maçã com a borda de chantilly que harmoniza muito bem com as stouts de todos os tipos. Saudações cervejeiras! E se você gostou da dica da coluna, já me segue no Instagram, arroba Padilha Sommelier. Cara, eu não gosto de cerveja, eu adoro a sua coluna. E esses petiscos, eu me amarro em tira gosto. Uma hora dessa, eu encarava até uma churrascaria. Eu também. Tá de brincadeira, como diz o Dandam, né? Que é lá de Niquite. O Saulo Falconeri tá morrendo de rir, cara. Tá dizendo que tá demais o programa, que a gente tá com uma vibe maneira, que você, Zezinho, aqui a galera de São Paulo não viu você cantando no Band News na área que é mais ridículo ainda. É horrível. E tá brincando aqui, ó. Flamengo não deixa o Vasco e Nova Iguaçu jogarem no seu estádio. Aí tem uma foto do campo lá. Parecia uma várzea antigamente lá na Gávea, né? E estão melhorando lá a Gávea. Ainda não dá pra ter jogo de profissional, jogo grande, mas já tem algumas partidas da base, Saulo, lá no Flamengo, pintaram a arquibancada, mas realmente é muito modesto pra torcida do Flamengo, pra jogos grandiosos tem que ser no Maracanã. E vamos ver se vai sair aquele estádio lá do gasômetro. Toda hora sai que o Flamengo começou com a caixa. Vai ter estádio, não vai? Vamos acompanhar. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de futebol. Valeu, Saulo. Olha, ainda tem gente reclamando dos reflexos daquele carro que pegou fogo lá na rodovia Austin Luiz que a gente trouxe com os ouvintes Rogério e Alexandre que era ali perto do Dom Atacadista, pista lateral sentido Rio. É ali, né, Zé? É, o Júlio passou lá agora e falou que continua pegando fogo. Provisória porque tem aí uma licitação Bom dia, Zezinho. Estou indo pra Campos Elíse agora passando a 040. Aquele carro que estava pegando fogo na porta do Dom continua pegando fogo mesmo. Não tem ninguém perto, não tem bombeiro, não tem nada. Tá, literalmente pegou fogo todo ele daquelas chamas altas e não vi nenhum movimento de ninguém apagando não. Valeu, amigo. Abraço aí, bom trabalho pra vocês. Valeu, um abraço pra você. Algo acrescentar ou vamos pra mais um giro? Vamos pro giro. Vambora. Você está ouvindo Bande News Rio Notícias da Manhã. Quinze para as seis. Vamos voltar a falar sobre o assunto da semana aqui no Rio de Janeiro. A repercussão do sequestro a um ônibus com 16 reféns. Giovana Faria. A justiça converteu a prisão em preventiva do homem que deixou duas pessoas feridas e manteve 16 passageiros reféns em um ônibus na rodoviária do Rio. A decisão foi tomada nesta quinta-feira. No texto é destacado que Paulo Sérgio Lima demonstrou desprezo pela gravidade dos crimes cometidos, o que aponta a possibilidade de reincidência e novas infrações penais. Em 2019, ele foi condenado por roubo junto de um segundo criminoso quando assaltaram um ônibus. No depoimento, Paulo chegou a dizer que era cineasta e faria o filme para ajudar o Brasil, mas teve a câmera roubada dentro de casa. E o estado de saúde do petroleiro baleado na rodoviária, Vinícius Calisto? Permanece em estado grave o homem baleado durante o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio na terça-feira. Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, foi transferido para um hospital particular na zona sul da cidade. Ele é funcionário da Petrobras e estava internado no Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras, na mesma região. A vítima foi atingida ao menos por dois tiros. Após avaliação da equipe médica da instituição, foi constatado que ele não vai precisar de intervenção cardíaca. Zezinho, você que agora está na expectativa para ir para Maricá logo mais, pegar o seu carrinho e vai para lá. Você tem vaga de carro lá na casa dos seus avós quando você vai passar o fim de semana por lá? Tem estacionamento? Lá tem onde parar. Lá quando o pessoal vai para a praia tem muito flanelinha? Não tem. Lá tem aquele aplicativo. Tem aplicativo. Mas mesmo em lugares com aplicativo ou com vaga certa ou com aquele talãozinho, tem gente que às vezes reclama que vem os flanelinhas para cobrar uma grana e é um absurdo, cara. Isso em tudo quanto é lugar. Enquanto eu rodar essa reportagem, se você quiser participar aqui pelo WhatsApp, falar onde que você é achacado por esses caras, manda mensagem para cá. Fique à vontade. João Videira. Motoristas denunciam que flanelinhas chegam a cobrar até 40 reais. na cidade do Rio em dias de eventos e até mesmo em dias sem festividades, em regiões mais movimentadas. Ouvintes da Band News FM relatam que além da dificuldade de encontrar vagas, precisam negociar com guardadores não credenciados para estacionar. Sem talões, mas muitas vezes com coletes similares aos fornecidos pela Prefeitura do Rio, os flanelinhas chegam a ficar por dias em alguns locais. O morador que prefere não se identificar relata que teve seu pneu furado por um dos guardadores não credenciados no aterro do Flamengo, na zona sul da cidade. São mais de 30 flanelinhas aqui o dia inteiro, do domingo aqui. Quem mora aquelas ruas ali ao redor do aterro do Flamengo, vai estacionar. O meu mesmo, eu estacionei no sábado, o domingo, o meu carro perdeu o furado. Eles comem 30, 40. Já o motorista Alain Catem flagrou a presença dos flanelinhas nas imediações da Praça Tiradentes, na região central e na Praia de Grumari, na zona oeste do Rio. Assim que a gente entra na Praia de Grumari, os carros já estão estacionados e já tem o movimento de pessoas ali que funcionam como fiscais das vagas. Eu vario de 10, às vezes já fui cobrado 20 reais. Eu comecei a parar aqui na praia, naquele pedaço da praia, ou estacionar mais para o fundo. Eu estava com uma certa esperança de que isso acontecesse somente por ali. Mas ontem, ao ter que estacionar no centro, assim que eu estacionei, já fui abordado por uma pessoa. Como alternativa ao problema no segundo mandato de Eduardo Paes como prefeito, a Secretaria Municipal da Casa Civil anunciou que instalaria um parquímetro para cada 30 vagas, o que nunca aconteceu. O projeto, lançado em 2014, também permitiria o pagamento pela internet e em lojas credenciadas. Atualmente, o estacionamento nas áreas públicas municipais abertas seguem o sistema do rio rotativo. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes disse que não há nenhum projeto em andamento para instalação de parquímetros. Afirmou que atua nas ruas da cidade, com foco no monitoramento e fiscalização do trânsito. A guarda afirmou que caso haja o flagrante da atuação de flanelinhas durante o patrulhamento de rotina, os guardas municipais conduzem os suspeitos para a delegacia da área onde houve o flagrante. 5,50. É um assunto que sempre rende aqui a participação dos nossos ouvintes, não só aqui na capital, região metropolitana e região dos lagos. Diogo falando de Niterói. Bom dia, Zé do Zap. Bom dia, Mário Dias. Bom dia. Mário Dias, você que é de Niterói, Niterói, cara, tem um Niterói rotativo que funciona muito bem, aceita débito, aceita crédito, é muito legal em toda Niterói. Porém, eu não entendo como é que a prefeitura de Niterói, no entorno do mercado municipal de Niterói, que foi inaugurado no meado do ano passado, não colocou o Niterói rotativo no entorno do mercado. Lá, os flanelinhas fazem a festa, tá? É um absurdo o que a prefeitura continua fazendo isso. Bem pontuado aí pelo nosso ouvinte Diogo. Quem mais? Jusineide, de Cabo Frio. Nossa, aqui em Cabo Frio é demais, demais. Chega a dar raiva. E eles ainda colocam os carros em lugares irregulares e os turistas ainda aceitam ficar. Aí perde o carro. E acabam sendo multados. É em torno de 30 e 40 reais também. E isso é todo final de semana. Fica a praia lotada e eles lá charcando mesmo os turistas. Um ouvinte que escreveu nas corridas do aterro sempre tem todos os domingos. Todo domingo. Não é só corrida não, porque também tem foto de formatura. Tem muita gente que faz ali na altura do monumento a Estácio de Sá e ali perto da Oswaldo Cruz tem prédios ali, tem algumas vagas, algumas regulares. E tem, cara, o retorno pra quem vai em direção ao Flamengo, tem um retorno pra voltar pra Botafogo eles param os carros ali. E aí depois tem gente que volta da corrida não sabe onde tá o carro. Pois é. Sempre acontece isso. O Matheus botou aqui também no dia da corrida das estações domingo passado me cobraram 50 reais pra parar na rua é um absurdo. Acabei pagando 30 mas mesmo assim indignado, disse o Matheus. Ali pelo aterro do Flamengo. É, porque essa corrida começa na Glória. Então tem gente que para lá também perto do passeio público, tem carro pra tudo quanto é lado. Eu até conversei com um rapaz que tava pegando o carro e ele parou bem perto da largada. Eu falei, quanto que o Flamengo te cobrou? Aí ele já falou assim, o cara queria me cobrar 30 pratas, eu dei 5 e fui embora. Ele aceitou. Mas fiquei com medo. É isso, cara. Toda corrida no fim de semana no aterro. E outra coisa, vai passar um domingo, um sábado lá na Quinta da Boa Vista é a mesma coisa em São Cristóvão. No zoológico ali, no bioparque, é a mesma bagunça. Vai no no Aquarrio, zona portuária, cara, é impressionante a quantidade de gente que tá ali, alguns até com coletes. Pega um colete, não tem talão, não tem nada e cobra. Já me cobraram, fui levar a Bianca pra pedalar ali, que é uma área maravilhosa, ali é a Orla Conde, muito legal. Claro que o asfalto nem sempre tá uma beleza, mas tem Museu do Amanhã, tem tudo, cara. Eles cobram um valor altíssimo. inclusive alguns prédios comerciais ali, Zezinho, abrem fim de semana pra estacionamento. É mais seguro, é mais caro, mas às vezes é um caro que é mais barato do que o da flanelinha, é mais seguro. Obviamente. Tem mais? O JP falando do Meia. Bom dia, Mário, bom dia, Zezinho, bom dia, ouvintes. Mário, sobre essas flanelinhas, ali no Marcílio Dias, hospital da Marinha, ali no Meia, caramba, ali todo o quarteirão em volta ali do Marcílio Dias, o que tem de flanelinha, misericórdia, não dá. Assim, tem rua, a rua é curta, tem 10 flanelinhas e eles entram na frente do carro e querem te obrigar a estacionar, você não vai nem estacionar, mas eles querem te forçar a estacionar. É, é mesmo. Caramba, é muito ruim. E fora que, quando passa o Marcílio Dias, ainda na mesma rua, eles param o carro onde não deve, param na calçada. Bagunça. Tá bem complicado ali, aquela região ali com flanelinha, bem complicada, Mário. É uma bagunça. Band News, em um segundo, tudo pode mudar. É verdade. E tem que ter o quê? Fiscalização, né? Tem que ter ali a guarda municipal passando e evitar que isso aconteça. Algumas pessoas escreveram também falando de grumaria e prainha, tudo dominado. Vai pra praia, não tem jeito. O Júlio. Pois é. O Robson Rosa aqui faz um questionamento, né? É que eles não fazem nada. A guarda municipal destaca aqui também em Botafogo. A gente tá falando de Botafogo com vários bares, restaurantes. É uma bagunça só, cara. É impressionante. em torno de estádio, né? O Adriano também tá aqui interagindo conosco. Vai pro Maracanã. Felipe Alves também tá aqui destacando, repercutindo esse tema. Olha, a Jennifer Araújo tá falando aqui, ó, que também os flanelinhas, Zezinho, você tá na linha vermelha e quer ir pra Feira de Tradições Nordestinas, o Pavilhão de São Cristóvão, eles já começam a descer contigo te cercando ali no viaduto, fica em cima do capô do carro, cara. Eles pulam em cima do capô do carro. É impressionante. Bangu agora. Bom dia, Mário. Bom dia, Zez. Bom dia. Em Bangu, Bangu do lado da 34, aqui é Carlos de Bangu. Bangu do lado da 34 é cheio de flanelinha. E você não consegue estacionar, tem que ter que pagar eles do lado da 34. É loteado até o estacionamento da 34, se demora ali. Do lado da delegacia, cara, quem é um tapa na cara maior que esse? Ricardo Paiva. Bom dia, Zez. Bom dia, Mário. Bom dia, Ricardo. Eu fui pra Praia de Grumaria mês passado com a minha esposa e me cobraram 30. A menina lá não tinha nem colete da prefeitura. Entendeu? E é na rua, local de estacionamento da prefeitura. E engraçado que passa a viatura da guarda municipal, eles não fazem nada. Faz nada. Faz nada. Aí é complicado, né? Quantos lugares que a gente falou, né? É absurdo. Bom, são 5 horas e 56 minutos. Vamos falar aqui... Zezinho, faz o seguinte. Já que você tá com sede, vai lá beber a água. Vou, vou. Né? Você tem que também... Chegou a minha hora. É, porque eu não quero que você fique aqui durante a dica do Luiz Antônio Mel, senão você vai querer cantar Neymato Grosso. Eu não aguento, hein? Não canto mais. Eu largo esse... Ó, eu saio daqui. Vai embora, né? Aí eu que vou, se você cantar Neymato Grosso de novo, hein? Nesta sexta-feira, dia 15, o supermusical Flores Astrais, tributo a 50 anos de cerco de molhado, chega à sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, fica no centro de Niterói, ao lado do Reserva Cultural, em São Domingos, e é um musical espetacular, né? que conta a história da banda que lançou Neymato Grosso, né? No mercado. Mas, acima de tudo, o seco de molhado foi uma coisa inédita. Eu acho que não vai ter uma repetição tão cedo, né? Tão cedo, um sucesso tão explosivo que aqueles caras fizeram. Um sucesso com Sangue Latino, Roda de Hiroshima, Vira, Flores Astrais, músicas que ficaram, né? E só não tornou, essas músicas só não tornaram o Cerco dos Molhados uma banda de alcance mundial, porque eles acabaram logo, né? As desavenças, antes, basicamente, conceituais, entre o próprio Neymato Grosso e o João Ricardo, que mais ou menos seria, entre aspas, o criador do Cerco dos Molhados, mas quem tinha a cara, quem tinha o jeito, quem tinha a pegada do Cerco dos Molhados, todo mundo sabe, era o próprio Neymato Grosso, né? Então, jogou a música brasileira naquela época, estou falando de 73, mais ou menos, 74, é em outro patamar, outro patamar, a ponto de encher naquela época o Maracanãzinho, com 20 mil pessoas, sempre morados. Esse show, é um show premiado, um musical premiado, que ganhou vários prêmios, um sucesso total por onde passa, e vale a pena você conferir, como já disse, na Sala Nelson Presos dos Santos, em São Domingos, Niterói, 8 da noite, nessa sexta-feira, dia 15, conferir essa grande homenagem, esse grande tributo a Cerco dos Molhados, chamado Flores Astrais. Luiz Antônio Mello para a Band News FM. Valeu, Luiz Antônio Mello, ele voltou aqui, bebeu água rápida, ele queria cantar, mas não, já chega, já deu. Jorge Luiz, participando aqui no nosso chat, o Carlos Augusto, Wagner Loureiro, cara, tá uma polêmica aqui também no nosso chat, que é a parada do Maracanã, Zezinho, do Vasco, e dessa guerra, né, entre aspas, com a dupla Fla-Flu para ter jogos lá, sendo que nesse caso, o mandante é o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, é verdade. E aí que o tal Maurício Araújo, a Leila, muita gente aqui participando, agradecer também aqui a Ana Maria, vamos jogar no Maracanã, já garantiu o meu ingresso, vamos ganhar Vascão, o Loureiro também, tá o Rod participando, bom, tem gente que ainda não entendeu muito bem essa polêmica, o René Marques também tá por aqui, obrigado pela sua audiência, então, esclarece pra gente de uma vez por outra, como é que foi essa reunião que aparou as arestas e o bom senso foi pra partida no Maracanã. Guilherme Faria. O jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco vai ser no Maracanã. A alteração do local da partida foi oficializada pela Federação de Futebol do Rio nesta quinta-feira após uma série de polêmicas. Na quarta-feira, a Fergie havia confirmado o estádio Raulino de Oliveira em volta redonda como palco do confronto, motivo de críticas por parte do Vasco. No mesmo dia, o Nova Iguaçu afirmou em nota que havia pedido para jogar no Maracanã, mas não havia recebido resposta positiva do consórcio que administra o estádio. Após as críticas do Cruz Maltino sobre a dificuldade para jogar no Maracanã, o governador do Rio, Cláudio Castro, publicou um vídeo na quarta negando qualquer tipo de perseguição ou desavença do governo do estado em relação ao Vasco no uso do espaço. No vídeo, o político também citou as polêmicas envolvendo a licitação do estádio. O Maracanã está à disposição de qualquer jogo. E sobre a licitação, tem três consórcios, um de Flamengo Fluminense, um de Vasco W Torre e mais um terceiro. Nesse momento, só foi apresentada a proposta técnica que ainda nem foi avaliada, sequer foi aberta a proposta financeira. Então, todos continuam disputando em pé de igualdade. À noite, os clubes reiteraram o entendimento de jogar no Maracanã. A mudança foi confirmada após uma reunião nesta quinta-feira. Em nota divulgada nesta quinta, o consórcio Maracanã afirmou que em nenhum momento recusou a solicitação do Nova Iguaçu. A administração do estádio ainda criticou o comportamento da SAF e do Vasco no caso. Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam no próximo domingo às quatro da tarde. No jogo de ida, as equipes empataram em um a um. O time da Baixada Fluminense tem a vantagem do empate. Daqui a pouquinho voltamos a falar de futebol sobre tempo. Cara, estava vendo aqui que ontem a sensação térmica passou dos quarenta graus às três da tarde, Zezinho, na cidade do Rio, quarenta e três ponto quatro em Irajá, quarenta ponto dois na Barra Rio Centro. Hoje promete ser mais um dia bem quente, calor também no fim de semana. Me parece que não tem previsão de chuva, mas daqui a pouquinho tem Laura Ferreira, porque antes você me destacou que tem informação chegando do trânsito, né? Tem a participação aqui do seu xerá, Mário Marinho. Fala, Marinho. Bom dia, amigos da Band News, bom dia, Mário, bom dia, Zé, que é Mário Marinho do Táxi Executivo. Sobre o meu trajeto de hoje, eu saí do Largo do Bicão, acessei a Avenida Braz de Pina até ali o Getúlio Vargas, passei para o outro lado, acessei a Leopoldina Rego, Cardoso Moraes, Praça das Nações, tudo fluindo bem e acessei o trechinho da linha amarela até a linha vermelha. Agora estou chegando aqui no Caju, o trânsito está lento, viu? É normal, né? Aquele afunilamento que tem ali na frente. E o que tenho observado é que o céu está nublado, viu? Estava anunciando a onda de calor, né? Pelo menos, acho que hoje não vai ter, tomara, né? Band News, em um segundo, tudo pode mudar. Mas pode abrir. Calma, calma, está nublado, mas... A Jusineide, há pouco, mandou para a gente uma foto mostrando que estava nublado por lá e agora abriu um sol lá, já está um calor danado e calor frio. É névoa que baixa, sol que racha. Vamos, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar e traz aí os detalhes para vocês. Vamos deixar a Laura explicar. Mas antes... Tecnologia com Morrison Lacerda e Eduardo Frumento. O Morrison Mundo da Tecnologia é impactado por uma notícia sobre o TikTok nos Estados Unidos. Vamos colocar essa bola no chão. O que você pode nos falar direitinho sobre essa decisão que saiu lá da Câmara de Representantes nos Estados Unidos? Edu, não tem como a gente fugir do assunto, né? em que a Câmara dos Representantes, que é equivalente à nossa Câmara dos Deputados aqui, aprovou, por uma maioria esmagadora, unindo democratas e republicanos, uma coisa que dificilmente acontece, né? Uma medida que quer mudar o TikTok, né? Tem muita gente falando de banimento do TikTok, mas na verdade não é bem isso. O que eles querem é que o TikTok deixe de ser controlado por uma empresa chinesa. E o governo norte-americano, agora endossado pela Câmara dos Representantes, entende que o TikTok virou um instrumento de coleta de dados dos cidadãos norte-americanos, não só norte-americanos, né? De todo mundo que usa o TikTok. E que o TikTok compartilha esses dados com o governo chinês. E aí, Edu, muita gente se pergunta, tá bom, mas que dados são esses, né? Por que que isso faz diferença? E aí a gente precisa lembrar rapidamente do que aconteceu uns anos atrás com a Cambridge Analytica e o Facebook. Não sei se os ouvintes se recordam desse episódio, mas rapidamente, Edu, o que aconteceu foi que a Cambridge Analytica, ela lidava com dados coletados pelo Facebook. A partir desse trabalho, a Cambridge Analytica conseguiu uma coisa impressionante, que foi definir seis personas, né? Que são agrupamentos de perfis. E com essas seis personas, eles mapearam todos os habitantes dos Estados Unidos. É uma coisa maluca, né? Parece ser coisa de ficção científica. E a partir daí, eles conseguiram, por exemplo, é o que pelo menos defendem alguns críticos, manipular as eleições norte-americanas. As eleições que, inclusive, levaram Donald Trump ao poder. E aí, o que os Estados Unidos entendem nesse momento é que ao compartilhar dados com o governo chinês, o TikTok está abrindo uma porta para que o governo chinês, em algum momento, seja capaz de manipular a opinião pública norte-americana, entre outras coisas, né, Edu? Claro, é uma questão geopolítica, é um jogo de forças entre essas duas superpotências, mas é também uma questão tecnológica, né? O TikTok, sem dúvida nenhuma, é a rede social que mais coleta dados dos seus usuários, muito mais do que as redes da meta, né? Não que a meta colete pouco, coleta muito também. Mas o TikTok, sem dúvida nenhuma, é a que coleta mais dados dos seus usuários, Edu. E se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, escreve para a gente, manda um e-mail no tecnologia arroba bandnewsfm.com.br. Você está ouvindo Band News Rio, Notícias da Manhã. Seis horas e seis minutos, um caso de agressão a advogado por parte de um PM. Conta para a gente a repercussão, Gustavo Sileman. A Ordem dos Advogados do Brasil em Teresópolis repudia a agressão de um policial militar contra um advogado durante a audiência na região serrana na última terça-feira. Segundo a subsessão da OAB, o PM responsável pelo ataque era parte do processo. Além de agressões físicas, o militar também teria feito ofensas verbais contra o profissional. De acordo com a instituição, o advogado foi atendido pela comissão de prerrogativa. Procurada a polícia militar, ainda não se manifestou sobre o caso. Em vídeo publicado na internet nesta quinta-feira, o presidente da OAB Teresópolis, Édio de Paula Ribeiro Júnior, lamentou o ocorrido e afirmou que a diretoria já encaminhou o ofício à corporação, pedindo a abertura de um procedimento administrativo disciplinar. A ordem dos advogados do Brasil não irá tolerar esse tipo de atitude e prontamente, no dia do acontecimento, enviou um delegado de prerrogativa ao local para que fossem adotadas as medidas cabíveis e, em ato sucessivo, enviamos ofícios ao 30º Batalhão para que sejam adotadas as medidas cabíveis ao caso. O destaque agora é do Luiz Eduardo de Castro. O deputado estadual Jorge Felipe Neto, do Avante, teve o celular roubado na Avenida Brasil, na altura de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira. O parlamentar estava no banco da carona de um veículo e voltava de uma agenda. De acordo com a assessoria do político, o criminoso entrou no meio dos carros e puxou o celular das mãos de Jorge Felipe pela janela. Após o furto, houve troca de tiros e um dos seguranças do deputado perseguiu o assaltante e conseguiu recuperar o aparelho. Pilar Copolilo, sua informação. O homem apontado como chefe da facção criminosa Amigo dos Amigos é preso em uma residência em Kissamã, no interior do estado. Na ação, policiais militares apreenderam duas submetralhadoras e drogas. Uma mulher foi detida no local. Segundo a polícia militar, o criminoso conhecido como Caio do Preguinho atuava na região e possuía um mandado de prisão em aberto pelo homicídio de um homem identificado como Diogo de Paula, natural de Minas Gerais. A vítima estava desaparecida há nove dias e, segundo investigações, foi morta por Caio. O que está chegando aí no WhatsApp? Um alerta importante de ouvinte, hein, Zé? É um alerta ali das proximidades do Galeão. O Tiago Miranda que mandou pra gente já passou algumas vezes ali e uma situação que está acontecendo agora. A primeira vez que eu vim era por volta de três e meia, quinze para as quatro e tinha uma mulher andando na linha vermelha ali um pouco antes do batalhão da PM. Ela estava andando na direção centro, no meio da linha vermelha. Aí agora, que já é a terceira vez que eu estou vindo aqui pro Galeão, ela está do outro lado da pista na direção Baixada Fluminense, quase em frente, quer dizer, em frente ao batalhão da polícia militar aqui na linha vermelha. Assim, vai causar um acidente e eu tirei um fino dela, quase que eu atropelo ela e sei lá o que poderia ter acontecido. Então, assim, se vocês puderem informar, não sei, qual é a autoridade competente pra remover essa mulher dali, seria importante até pra própria segurança dela, né? Band News em um segundo tudo pode mudar. Tá aí, a participação do nosso ouvinte, terceira vez que ele passa, continua ali. Cara, está passando perto do batalhão da polícia, a própria polícia ali, sabe, mas não é questão de segurança pública. É, mas, de repente, o próprio policial não pode, de repente, ligar lá pra Secretaria de Assistência Social. Porque está a ponto de causar um acidente, como informou o Thiago. Para ir lá, de repente, provavelmente é uma pessoa desorientada, né? Que está por ali. Agora a informação está chegando com a Bruna Navarro. O combate à fome no país precisa de apoio urgente da ciência. É o que alerta a Academia Brasileira de Ciências. Apesar de ser atualmente o quarto maior produtor de alimentos do mundo, dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional apontam que entre 2021 e 2022, mais de 33 milhões de pessoas viviam em situação de insegurança alimentar grave no país. O alerta é feito no livro Segurança Alimentar e Nutricional, o papel da ciência brasileira no combate à fome, lançado nesta quinta-feira pela ABC na capital fluminense. A obra, dividida em 18 capítulos, é organizada por Mariângela Hungria. Ela afirma que o livro surge desse paradoxo do Brasil produzir a ponto de alimentar globalmente quase um bilhão de pessoas, mas ter no próprio território milhões de brasileiros com fome. Milhões de pessoas passando fome. Eu falo fome, insuficiência alimentar grave, aquela pessoa que não sabe se vai ter um pão no dia. Fome é uma questão multicausal. Então, se ela tem múltiplas causas, nenhum setor consegue resolver a fome. Mas que a ciência, em todos os seus ramos da ciência, ela tem propostas de trabalho juntos para a mitigação dessa forma. O papel das mulheres é outro ponto destacado pela publicação. Atualmente, elas representam cerca de 43% do total de produtores na agricultura familiar. Apesar disso, as mulheres têm dificuldade no acesso à terra e enfrentam ainda as desigualdades de gênero em meio a todo esse contexto. A coautora do capítulo Desatando Nós, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional, Gabriela Brito, diz que pensar a fome também é pensar as mulheres. E aí, pensar a fome como problema estrutural é pensar ela dentro do contexto de uma sociedade que tem uma determinada organização social. E essa organização social vai perpassar também essas relações de gênero e relações raciais também. Então, é importante a gente entender que para a gente pensar em ações de combate à fome, é importante também a gente pensar em ações de proteção social e de empoderamento das mulheres, né, e principalmente das mulheres negras quando a gente vai pontuar a questão racial. A obra possui acesso gratuito e pode ser acessado na íntegra através do site da Academia Brasileira de Ciências. Seu Caminho Ouvinte passou lá próximo onde o Tiago Miranda estava falando ali na altura do Galeão, próximo a Maré também ali na linha vermelha. Corpo de Bombeiros no local, disse ele aqui agora. Menos mal, cara. E é? Então, Zé, passei lá uns cinco minutos atrás e o Corpo de Bombeiros já estava com essa mulher lá. Acredito que estavam aguardando a ambulância, que eles estavam com um caminhão grande, e estavam aguardando a ambulância. Bom dia, bom dia. Bom dia, é isso aí. Ótima notícia. Talvez até algum policial mesmo, cara, tenha sensibilizado, ligou para os bombeiros ou alguma pessoa que estava passando por lá e fez contato. Ótimo, pelo menos, que esse risco de acidente como estava destacando o Tiago Miranda ali perto do Batalhão da Maré para quem estava indo para o Galeão, agora com os bombeiros já socorrendo, esperando a ambulância para levar essa pessoa para fazer aí um atendimento. Seis horas, 14 minutos. Você está ouvindo Band News Rio, notícias da manhã. O mais aguardado do verão chegou e só a Moedo tem ar-condicionado de janela gris, estoque pronto entregue em todas as lojas e o menor preço garantido. Compre hoje mesmo em qualquer loja Moedo e leve na hora ou compre pelo site amoedo.com.br e venha conhecer a nossa nova loja Moedo Home Decor. A mais completa loja de móveis e decoração do Rio de Janeiro chegou na Zona Sul. Rua São Clemente 33 em Botafogo. Venha e aproveite essa grande novidade. Para quem empreende, é essencial contar com um parceiro que te ajuda a vender mais. Por isso, conte com a Laranjinha do Itaú. Com ela, você vende online de onde estiver sem precisar de uma loja virtual. A Laranjinha faz link de pagamento que já vem com sistema antifraude gratuito. a tecnologia rede com a segurança do Itaú. Ainda não vende online? Comece hoje mesmo. É mais que maquininha, é a Laranjinha do Itaú. OncoRio, o serviço próprio de Oncologia da Assim Saúde. Unidades especializadas com equipes multidisciplinares. Quimioterapia onco-hematológica. Avaliação completa para identificar o diagnóstico preciso e implementar o tratamento mais eficaz para cada paciente. Unidades Tijuca, Madureira, Campo Grande, Duque de Caxias e Niterói. Assim Saúde. 2102-5555. O Rio é tec com Beto Largman. Oferecimento Mês do Consumidor Tim Ultrafibra. Contrate 300 mega e leve 500 mega por um ano. Já há algum tempo, o Rio vem despontando como um polo de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Inúmeras empresas que surgiram aqui têm atuação global, desenvolveram tecnologias vencedoras e viraram histórias de sucesso. Eu conversei na edição do videocast Rio Etec dessa semana com Daniel Orléan, organizador do livro Made in Rio, que apresenta vários cases de sucesso de empresas cariocas. Daniel explicou a motivação para a edição do livro. Daniel falou sobre a importância das universidades para o surgimento de negócios inovadores. A gente fala muito quando a gente está falando de inovação e a gente está falando de tecnologia da importância que tem aquela hélice tripla. E uma dessas questões da hélice tripla é que você tem a iniciativa privada, você tem as autoridades públicas e você tem as universidades. A minha primeira empresa surgiu quando eu estava fazendo engenharia na PUC e depois eu segui para o mestrado em ciências da computação na PUC pela minha interação nos laboratórios. Eu me lembro, assim, eu sou jovem há mais tempo, a gente sempre brinca, mas quando eu estava lá na PUC por volta dos anos 2000 o Instituto Gênesis tinha alguns anos mas foi uma das grandes iniciativas de empreendedorismo aqui no Rio. É uma iniciativa sensacional que até hoje gera muitos frutos e tem vários ciclos do Instituto Gênesis assim como tem também na UFRJ e em outros institutos de pesquisa e inovação aqui na nossa cidade. Andi News. Tempo. Ontem eu falei para vocês não vou deixar a Laura segurar, esperar ela não, mas vocês já me veem aí sensibilizando que tem ouvinte participando de tempo e aí ouvinte tem sempre prioridade, né? Eu acho que ela não se incomoda, cara. Ela não se incomoda? Não se incomoda, já me revelou isso. Já te falou? Já. Então vai. Fala, Johnny. Bom dia, Band News. Por aqui é o Johnny, guarda ambiental municipal de Niterói informando parte do trajeto saindo aqui de Itaipu já chegando no Turin novo Charitas Cafubá sem alteração. previsão de um dia lindo, céu aberto. Painel do carro mostrando aqui vinte e quatro graus e informando para vocês que as jibóis estão soltas em Niterói, hein? Nesse período quente aí é um animal que sente muita sede, procura aonde tem água então às vezes aparece no quintal de alguém. Vendo esse animal não tente se aproximar só ligar um cinco e três que a guarda ambiental faz o centro de gato aí para vocês. Tá bom? Boa. Band News. Em um segundo tudo pode mudar. Seguimos então agora com Laura Ferreira você quer destacar mais participações porque aqui no chat tem um monte de gente todo mundo querendo saber sobre o tempo vai vir ou não vai vir aquele calor o Maçarico o Luizinho quer saber também o nosso ouvinte Alcindino a Alba o Ian a Carla Vidal a Bia a Fernanda todos eles querem saber se o fim de semana será ou não né Rosânia Corrêa de forte calor no Rio. Eu vou com a Laura agora porque ela não se incomoda mas também até certo ponto já falou pra mim assim sim assim também não pois é vamos lá com a Laura bom dia Laura Oi Mário Oi Sobral bom dia pra vocês bom dia também aos ouvintes ótima sexta-feira pra todo mundo um ótimo final de semana lembrando que este será o último final de semana deste verão porque já na semana que vem vamos entrar no outono a gente sai da estação mais quente mais úmida e vamos em direção a estação mais fria e mais seca mas claro nos próximos dias ao longo da semana que vem a gente fala um pouquinho do que esperar para o outono de dois mil e vinte e quatro bom por enquanto temperaturas muito altas é o destaque a gente vai fechar o verão com uma onda de calor que domina o centro-sul do país hoje a máxima prevista é de trinta e sete graus no Rio de Janeiro vai fazer muito calor e vai esquentar ainda mais no sábado e também no domingo quando a gente pode bater os quarenta graus nos bairros mais quentes da cidade tá então a gente vai ter uma elevação de temperatura ainda nos próximos dias e o que as imagens de satélite mostram é que temos pouca nebulosidade na maior parte do sudeste do país exatamente por conta desse ar quente que também é seco e a massa de ar seco dificulta a formação de instabilidades portanto não há previsão de chuva e essa previsão vale para todo o estado então capital litoral interior com uma sexta-feira ensolarada e com um final de semana também então muito sol e muito calor nos próximos dias a gente consegue observar até uma frente fria já avançando pelo Rio Grande do Sul mas por enquanto está muito longe do sudeste o que os mapas meteorológicos mostram é que existe uma condição de chuva para o Rio de Janeiro na segunda-feira à tarde ou seja a gente deve ter uma condição de tempo instável só no início da semana que vem então até lá atenção para o calorão que vai fazer no Rio de Janeiro e para o sol que vai brilhar muito forte em todas as áreas do estado nada mais justo o verão se despedir da forma como ele nos deixou aí escaldante um verão muito quente no Rio de Janeiro só que é uma combinação perigosa nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora oferecimento Nissan AB San Diego uma marca do Grupo AB agora não tem previsão de chuva mas geralmente quando está muito quente vem aquela pancada fica com o rastro da chuva água acumulada e é o risco da dengue inclusive temos números aumentando e preocupantes Guilherme Veiga o estado do Rio chega a marca de 40 mortes por dengue em 2024 segundo a última atualização do painel da Secretaria de Estado de Saúde divulgada nesta quinta-feira Volta Redonda no Sul Fluminense já registra 6 óbitos e é a cidade com o maior número de mortes pela arbovirose seguida por Resende na mesma região e pela capital fluminense ambas com 4 óbitos segundo o levantamento já são 130 mil casos prováveis de dengue notificados e mais de 3.600 internações em todo o estado outros 69 óbitos estão em investigação agora fala Milena Viana a Câmara de Vereadores do Rio decide manter o veto do prefeito Eduardo Paes ao trecho do plano diretor do município que permitia a abertura de clubes de tiro em toda a cidade a votação aconteceu nesta quinta-feira e contou com 40 votos a 1 além de duas abstenções o plano diretor define as regras do planejamento urbano pelos próximos 10 anos o último do Rio era de 2011 Paes vetou 77 emendas que tinham sido aprovadas pelos vereadores acidente aonde informação de momento chegando pelo whatsapp ouvinte interagindo aqui pelo 999026970 a carolina fala pra gente bom dia eu não sei se vocês já anunciaram mas eu passei agora por um acidente na pista próxima ao fechamol no sentido centro no sentido lagoa tem duas pessoas caídas parecem desacordadas então eu solicito que peçam o mais rápido possível um atendimento porque eu não sei qual é a gravidade muito obrigada ali na Estrada da Gávea esse acidente Estrada da Gávea segundo ela então tá aí acidente ali na nossa ouvinte Carolina Carol perto do Fashion Mall ali em São Conrado Estrada da Gávea que ela destacou pra gente agora informação chegando aqui na Band News FM com o Guilherme Faria o dono da SAF do Botafogo John Textor vai ser denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por descumprir a determinação do tribunal e não apresentar as provas de um suposto esquema de corrupção no futebol brasileiro nesta quinta-feira os auditores negaram a suspensão automática de Textor que havia sido determinada pelo relator do caso Mauro Marcelo de Lima e Silva em maioria eles avaliaram que a suspensão automática por descumprimento de decisão só pode ser decretada após denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva os advogados de John Textor apresentaram uma petição com defesa prévia com algumas ponderações Economia Oferecimento Grupo Sousa Lima Eficiência em Segurança e Serviços O destaque do João Videira O varejo brasileiro se recupera e volta a crescer em janeiro Segundo o IBGE as vendas do comércio varejista registraram alta de 2,5% No mês anterior a variação havia sido de menos 1,4% Os maiores avanços foram em tecidos vestuário e calçados e equipamentos e material para escritório informática e comunicação Por outro lado na passagem de dezembro e janeiro a atividade do varejo livros, jornais, revistas e papelaria foi a responsável pela queda mais acentuada Se tem ofertas arrasadoras no Atacadão tem muito mais economia para você levar produtos de qualidade com muita variedade com preços imperdíveis todos os dias em todos os setores das lojas Aproveite para encher seu carrinho e garantir ainda mais lucro para o seu negócio ou reabastecer a dispensa da sua casa pagando ainda menos por isso Essa é a sua chance de fazer a maior economia aqui no seu parceirão Então corra para aproveitar as ofertas que vão de 14 a 17 de março Atacadão Lugar de Comprar Barato Momento Maravilha com Dirceu Marchioli Oferecimento Páscoa Atacadão Não precisa procurar Os menores preços estão aqui Atacadão Lugar de Comprar Barato O Fluminense terá quatro desfalques importantes para o jogo contra o Flamengo amanhã às nove da noite no Maracanã no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca Três jogadores estão machucados Samuel Xavier Douglas Costa e Marlon além de Thiago Santos que está suspenso porque foi expulso no primeiro Fla-Flu O Flamengo com a vitória no último sábado por dois a zero pode até perder por dois gols de diferença no jogo de amanhã no Maracanã para conquistar a classificação para a final do Carioca O Fluminense precisa vencer a partida por três gols de diferença para se classificar para a final Quem vive um grande momento no Botafogo é o atacante Júnior Santos que marcou oito gols na pré-libertadores em quatro jogos A última participação do Botafogo na fase de grupos da Libertadores aconteceu em 2017 O Corinthians venceu ontem à noite o São Bernardo por dois a zero no estádio primeiro de maio em São Bernardo no campo e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil Os gols do Timão foram marcados por Yuri Alberto e Pedro Raul O adversário do Timão na terceira fase da Copa do Brasil será conhecido por sorteio O Corinthians com a classificação ganhou dois milhões e duzentos mil reais O Corinthians chegou ontem a sete partidas sem perder Garro e o técnico Antônio Oliveira foram expulsos ontem à noite Dito tudo isso eu diria nesta sexta-feira eu quero é mais Seis e vinte e sete Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque Homem não mexe com fogo mas sente como se sua pele estivesse queimando Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster Se você tem cinquenta anos ou mais pode estar em risco aumentado para o herpes zoster Vale com o seu médico Herpes zoster Você não precisa sentir na pele essa dor Acesse herpesosterbr.com.br e saiba mais Ai, nossa Eu estou tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho para casa hoje Jana Ainda são seis horas da tarde Felacha E você contratou o Veri Suri Lembra? Com as chaves inteligentes dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto Protegemos o que realmente importa Fala aí Fala aí Fala aí Com o Dr. Jairo Bauri Oferecimento KY Viva sua felicidade íntima Compre online e nas principais farmácias Fala aí E olha só a dúvida do Pedro Doutor tenho 25 anos e os meus dois testículos nunca desceram Será que eu vou poder ter filhos? Pedro E olha só Se você tem 25 anos e os testículos nunca desceram para a bolsa escrotal você tem que procurar o médico o mais rápido possível para entender o que aconteceu Muitas vezes no processo de desenvolvimento esses testículos ficam retidos na cavidade abdominal o que não deveria acontecer E aí é muito importante que você procure o médico para que ele faça uma investigação peça os exames adequados localize esses testículos e aí que ele possa decidir o que deve ser feito Os testículos não podem ficar na cavidade abdominal porque eles podem sofrer um processo de degeneração que traz riscos para a sua saúde Agora para saber se esses testículos estão lá se eles estão viáveis se eles podem produzir espermatozoides você vai primeiro ter que passar por essa avaliação localizar esses testículos e o médico fazer as pesquisas Isso tudo é muito importante para a sua saúde e para poder resolver essas dúvidas que você tem Tá bom? É isso aí Boa sorte Se você tem dúvidas ou comentários escreve para a gente arroba Jairo Boa Oficial ou doutorjairo.com.br Seu corpo e seus desejos se conectam quando você ousa se conhecer melhor quando explora com liberdade suas sensações e emoções sem tabus e sem pudores é sobre estar com você mesma na sua melhor sintonia e totalmente à vontade com seu corpo com sua saúde no seu tempo Felicidade íntima é isso É o prazer de se cuidar e se cuidar para ter prazer KY Viva sua felicidade íntima Compre online e nas principais farmácias Seu caminho Bora com o destaque do trânsito agora com a participação aqui do Carlos Fernandes Bom dia Mário Bom dia José Passamos fome de trânsito de Niterói ao Rio de Janeiro Alameda São Boaventura o trânsito foi muito bem chegando na ponte na entrada da ponte aquele coro de engarrafamento ao longo da ponte o trânsito vai fluindo muito bem mas chegando aqui no Rio de Janeiro no finalzinho da ponte Rio Niterói infelizmente um carro acabou de enguiçar a tepane motor ferveu como a senhora ela está do lado do carro acredito que a ponte vai dar um nozinho até resolver esse problema como diz o outro o bicho vai pegar uma abençoada sexta-feira um beijão no coração vamos que vamos vamos que vamos olha o Rogério e o Alexandre mandaram mensagem para a gente pouco antes das 5 horas e 20 minutos tinha um carro pegando fogo lá perto do Dom Atacadista na BR-040 na pista lateral sentido Rio e depois também o Júlio passou por lá e disse que 20 minutos depois ainda em chamas complicou muito o trânsito por lá até então o corpo de bombeiros não tinha chegado mas você conseguiu contato agora com a corporação Vinícius Calisto bom dia é isso Mário bom dia pra você bom dia Zé e a todos os nossos ouvintes e esse fogo já foi apagado Mário os bombeiros do quartel de Caxias que foram pra lá eles foram acionados às 5h20 pra esse carro que estava pegando fogo ali na BR-040 que é a rodovia Washington Luiz no sentido Rio altura do supermercado Dom Atacadista não houve vítimas o incêndio foi finalizado às 6h10 como informa o corpo de bombeiros mas o trânsito está carregado por ali ainda inclusive Mário eu passei por ali só que eu passei na pista na pista central deu pra ver ali o carro pegando fogo o trânsito já estava bem carregado pra quem estava descendo sentido Rio na pista lateral e continua também até agora eu fico imaginando cara isso pode acontecer com qualquer um claro que tem que ter uma manutenção no carro você diminui e minimiza o risco de isso ocorrer mas às vezes uma pane acontece né a situação da pessoa mesmo que claro o principal é a saúde dela não ter ficado ferida mas o desespero né cara vê o seu patrimônio às vezes não tem seguro fica ali você chegou a ver os ocupantes do carro do lado de fora do veículo deu pra notar não deu né não consegui ver a pessoa sai de perto também pra não né às vezes vai explodir e tal cara que coisa né uma pena mas pelo menos problemas aí com relação a o prejuízo material a gente recupera de uma forma ou de outra né valeu Cali até já daqui a pouquinho aeroportos hein Zezinho tem mais? tem mais Alessandro Zé do Zap bom dia novamente Alessandro Longobuco de Niterói cara quando o pessoal vem ali no gasômetro já no final já próximo de acessar aqui as saídas no caso né eu tô acessando aqui a saída da Francisco Bicalho tem uma van cara que ela tá me parece eu olhei rápido né o pneu da frente ali do lado do esquerdo do motorista ele tá trocando ali o pneu deve ter furado rasgado não sei e essas vans de transporte né de pessoal então muita atenção viu pessoal que vem na direita ali ele tá bem ali na direita eu acho que tem uma um motociclista ali da prefeitura tava com colete eu acho que é isso já dando ali um apoio mas o pessoal fica atento hein tá então o destaque do Alessandro vamos com participação aqui também do Bruno porque agora há pouco a gente falou com a Carolina sobre um acidente ali em São Conrado bom dia Mário Zé Paulo e ouvinte bom dia conforme informado agora há pouco por outro ouvinte devido ao acidente em São Conrado já com retenções aqui na saída elevada bandeiras em direção a lagoa então estou andando lento acidente com motociclista piloto e garupa no chão mas já sendo atendidos pelo corpo de bombeiros tá explicado ela falou que viu duas pessoas caídas então é o motociclista e garupa né isso exatamente de acordo com o nosso ouvinte algo mais William Abelardo Bueno alô Band News bom dia aqui é o William passando agora a saída Abelardo morrendo passando pela Transolímpica já chegando em pedágio pista suave nos dois sentidos sextou abraço Mário abraço Zé vamos com tudo sempre em frente para jamais é isso vamos lá 6h35 você está ouvindo Band News Rio notícias da manhã temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades importante mesmo é ter saúde de qualidade com confiança e acolhimento no país inteiro acesse gndi.com.br onde há vida a pivida Notre Dame Intermédica ANS 368253 RT Dr. Francisco Floriano Delgado Pedigão CRM CE4953 ANS 359017 RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque CRM 40137 Olá eu sou Beto Largman colunista de tecnologia da Band News FM e convido você para uma imersão neste universo toda terça-feira em nosso canal do Youtube tem o Rio Etec você pode aproveitar o bate-papo que eu faço com especialistas da área e se interar um pouco mais sobre tecnologia inovação e mercado além disso toda segunda-feira por volta das 5h30 da tarde eu participo do jornal Band News Rio segunda edição espero você hein oferecimento mês do consumidor Tim Ultrafibra contrate 300 mega e leve 500 mega por um ano há 50 anos a ponte Rio Niterói faz mais do que conectar cidades ela conta histórias em suas vias pulsam lembranças e sonhos a ponte uniu casais encurtou a ida para o trabalho e permitiu aquele abraço apertado em família no fim do dia entre o Rio e Niterói o que não falta é história para contar e a Ecopoint está aqui para te acompanhar em cada capítulo da jornada Ecopoint uma ponte milhares de histórias saúde é prevenção com o doutor Galileu Assis o número de pessoas com obesidade no mundo mais do que dobrou nos últimos 30 anos chegando a marca de um em cada oito habitantes do planeta em 2022 mais de um bilhão de pessoas encontravam-se obesas agravando os riscos para doenças cardiovasculares diabetes e até alguns tipos de câncer o excesso de peso tornou-se um problema global embora tenha dobrado entre os adultos a obesidade quadruplicou entre crianças e adolescentes em relação aos números de 1990 tornando-se um problema mesmo nas regiões que tradicionalmente sofriam com baixo peso infantil as principais causas da obesidade incluem sedentarismo hábitos alimentares inadequados distúrbios endócrinos e fatores genéticos psicossociais e ambientais a realização de check-up médico periódico é a ferramenta ideal para identificarmos e corrigirmos as possíveis causas do excesso ponderal e diagnosticarmos precocemente suas possíveis complicações eu sou o Galileu Assis e lembro a vocês saúde e a prevenção Pousos e decolagens Vídeo Escalista de volta aqui agora para falar da situação dos aeroportos como é que está hoje Vini? Está muito bom Zezinho tanto o Santos Dumont quanto o Internacional Tom Jobim estão operando no visual nesse início de sexta-feira e não há nenhum voo atrasado cancelado ou alternado em ambos os aeroportos mas a gente claro vai seguir atualizando para você aqui na Band News FM em 20 minutos você ouviu as notícias mais importantes do momento oferecimento Nissan AB San Diego uma marca do Grupo AB o negócio é o seguinte a solução completa para o seu negócio é a Sousa Lima e com a Sousa Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não as soluções são sob medida de segurança limpeza e outros serviços e é um ótimo negócio em valores sempre alinhado aos valores do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve o nosso negócio é fazer o seu negócio melhor negócio fechado Grupo Sousa Lima soluções completas para o seu negócio Giro Business com Sérgio Weib Durante toda a semana na coluna Giro Business estou na companhia do CEO do Grupo AG Capital Arnaldo Glavan Júnior Arnaldo tem um tema aqui não tão positivo mas importante e presente no dia a dia das empresas que é a complexidade tributária ela é tão complexa como se diz que muitas empresas cometem erros naturais e que acabam tendo problemas e muitas vezes até prejuízos como você enxerga as consequências desta alta complexidade para sobrevivência eficiência e resultado das empresas Obrigado Sérgio de fato o ambiente é inóspito um ambiente hostil onde as empresas convivem hoje com o segmento tributário a boa notícia é que a gente hoje tem diversas alternativas para que as empresas possam se organizar melhor a cada dia que passa as informações estão mais disponíveis e a cada dia que passa a tecnologia tem ganho muita força ajudando as empresas a se organizar e esse se organizar Sérgio ele não é algo rocket science ele é simplesmente a gente pagar corretamente não recolhendo a mais e não recolhendo a menos então as empresas hoje já contam com diversas assessorias diversos escritórios que permitem a elas recolherem de forma correta e assim garantirem um período de mais eficiência existe por parte das empresas a consciência e o conhecimento dessas soluções ofertadas eu acho que a cada dia que passa as empresas percebem que existem novas ações que podem ser tomadas no segmento tributário e percebo ao longo dos anos que cada vez mais empresas aderem a esse tipo de processo aumentando a sua eficiência Lavan eu fico muito feliz enquanto Jiro Business enquanto apresentador do Jiro Business de promover esse tipo de conhecimento aos empresários para que eles busquem solução ou melhor busquem soluções e por fim promovam empresas mais sustentáveis mais eficientes Arnaldo Glavan Júnior obrigado foi um prazer tê-lo durante toda a semana aqui no Jiro Business prazer todo meu Sérgio obrigado e obrigado a audiência do programa vocês que nos acompanham na Rádio Band News e na TV Band News nos vemos em breve você está ouvindo Band News Rio notícias da manhã 6 horas 42 minutos seu destaque Gustavo Sileman o Tribunal Regional Eleitoral adia o julgamento do caso em que o deputado estadual Rodrigo Amorim é acusado de ofender a vereadora de Niterói Beni Brioli a sessão desta quinta-feira foi adiada após a desembargadora Daniela Bandeira pedir vista parlamentar foi denunciada pela Procuradoria Regional Eleitoral por suposta prática de crime de violência política de gênero contra a mulher se tornando réu em maio de 2022 Rodrigo Amorim se referiu a Beni que é trânsito a uma aberração da natureza destaque agora da Pilar Coppolilo mais de 40 animais silvestres de origem ilícita são apreendidos e um homem é preso em um sítio em Vargem Grande na zona oeste do Rio segundo investigações o dono do sítio estaria envolvido em um esquema de falsificação de notas fiscais além de preso ele também foi multado em cerca de 14 mil reais pelo cativeiro ilegal de animais silvestres e autuado por construção em área de preservação permanente e captação irregular de recurso hídrico o que gerou outra multa de aproximadamente 24 mil reais os animais resgatados vão passar por avaliações e pelos cuidados veterinários o secretário do estado de ambiente e sustentabilidade Bernardo Rossi destaca a importância das denúncias anônimas para identificar casos como esse foi através da inteligência aqui da secretaria de habitação e através de denúncia que nós chegamos até essa casa agora eu gostaria de fazer um apelo a população que sabe de algum crime ambiental denuncie nossa ouvidoria também está à disposição o linha verde estão disponíveis para receber qualquer tipo de informação eles são ágeis para proteger a biodiversidade e é totalmente sigiloso as denúncias podem ser feitas através do 0300 253 1117 para quem mora no interior e o 2253 1177 para quem mora aqui na capital daqui a pouquinho tem o Felipe Macon detalhando mas na Serra das Araras tem bloqueio Zé o trânsito está bloqueado em direção a Baixada Mário Dutra segundo a concessionária Rio-São Paulo teve um acidente no quilômetro 232 Serra das Araras descida para a Baixada e aí são oito quilômetros de reflexo nesse momento por lá Mário por causa desse acidente repita o trecho sentido Baixada quilômetro 232 é isso? 232 Serra das Araras descida para a Baixada acidente né? isso um acidente na descida portanto daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações aí da Dutra se você estiver na região quiser contribuir participar conosco fique à vontade pelo 999-02-6970 são 6 horas e 44 minutos minutos A informação agora com a Gabriela Souza sobre a segurança na rodoviária essa questão de falta de detector como é que vai ser resolvida? Após o governo do estado determinar que a rodoviária do Rio apresente um plano de segurança para o terminal da zona portuária a Coderte responsável pela administração do espaço realiza reuniões para discutir o assunto na terça-feira um homem armado embarcou em um ônibus e fez 16 reféns o episódio levantou o debate sobre a falta de detectores de metal na rodoviária uma lei de 1997 obriga as estações rodoviárias de transporte interestadual a instalarem detectores de metais nos terminais de embarque e desembarque no entanto a legislação nunca foi regulamentada pelo poder executivo logo a divisão das atribuições como a responsabilidade do manuseio dos equipamentos nunca ficou clara o professor de direito constitucional Lucas Laupmann explica como a falta de regulamentação impacta na legislação quanto a sanções pelo descumprimento da legislação é fundamental que o poder executivo o governador esteja autorizado a estabelecê-las então essas sanções tem que ser claras efetivas e é essencial para assegurar que as empresas e as entidades envolvidas cumpram com as suas obrigações o terminal chegou a ter detectores de metal na década de 90 no entanto em um documento enviado ao ministério público na época a rodoviária alegava que não podia operar os equipamentos já a PM dizia que não tinha efetivo para a função já o MP destacava que era preciso uma norma mais clara para o Biratã Ângelo ex-comandante da PM e analista de segurança a rodoviária tem capacidade para intervir na melhoria de segurança encontrou arma encontrou drogas ou qualquer coisa que entra no campo criminal o agente policial tem que ser acionado por isso que nas principais rodoviárias no Brasil você encontra um posto policial não para fazer a segurança patrimonial não para fazer a segurança das instalações não para fazer o controle de acesso porque isso é competência da concessionária de acordo com o governador do Rio Cláudio Castro a segurança interna da rodoviária é uma obrigação contratual ainda segundo ele foram colocados recursos à disposição do terminal caso seja necessário você está ouvindo Band News Rio Notícias da Manhã Assim Saúde e o Rio de Janeiro 16 hospitais e 26 centros médicos fidelizados no Rio e Grande Rio mais de 2 mil médicos em nossa rede de atendimento 5 unidades próprias de atendimento oncológico ou um corrinho em Tijuca Madureira Campo Grande Duque de Caxias e Niterói novo serviço de pronto atendimento na Cidade Nova Rua Dom Marcos Barbosa número 2 Programa de Medicina Preventiva Assim Special Life Plano Odontológico da Assim Saúde Dente Sim Assim Saúde 2102-5555 Procurando o seu carro zero? Vem pro mês do consumidor Azurra Citroën Oportunidade única C3 a partir de 69.990 à vista Conheça também o novo Aircross a partir de 109.990 reais com taxa zero E mais Comprou o Aircross Ganhou 3 revisões grátis mais IPVA e mais taxa zero Azurra Citroën Agora também em Caxias na Avenida Washington Luiz ao lado do Rei do Bacalhau Faça um test drive na Azurra Citroën Caxias ou Nova Iguaçu Acesse azurracitroën.com.br Faz o trânsito Começa por você Na Drogaria Venâncio antes da alta de preços do governo você garante o menor preço e a sua medicação em dia Não deixe para depois Economize e não abandone o seu tratamento Medicamentos e ofertas Você tem na Venâncio Tem tudo o que você precisa na loja mais próxima ou a um clique de você Peça pelo site app ou pelo telefone 3095 mil Passa na Venâncio Seu dia a dia é uma correria? Então não joga seu tempo no lixo Joga o seu lixo nos sacos para lixo Doverhole Eles são práticos resistentes e feitos com plásticos reciclados Desenrola com Doverhole O melhor e mais sustentável saco para lixo do Brasil Semana do Consumidor em Cetizan O desconto que já é bom pode vir em dobro Você contrata um serviço e de acordo com o valor recebe um desconto Se o serviço for agendado para o dia do consumidor o desconto será dobrado e você ainda ajuda na Páscoa das Crianças do Movimento Reabilita Rio pois cada serviço contratado doaremos uma caixa de bombons Regulamento em setizan.com.br Rio Galeão Aqui, você e o Rio decolam Descubra as novas rotas que vão ligar o Rio de Janeiro à Europa aos Estados Unidos ao interior do Brasil A coordenação entre os aeroportos cariocas foi o tema do Band News Debate comigo, Mariana Procópio e com o time de peso O conteúdo completo já está disponível nas nossas redes Vale a pena assistir Tem informação exclusiva Oferecimento Rio Galeão Aqui, você e o Rio decolam Band News FM O Rio de Cima Oferecimento Amoedo Construir, reformar e decorar não tem segredo E em setizan Contra baratas, ratos e cupins Ligue A gente destacou aqui com os ouvintes daquele acidente com moto ali na Lagoa Barra perto do Fashion Mall Os bombeiros já chegaram ao local Felipe Macon, bom dia pra você Oi, bom dia pra você Mário Bom dia a todos Os bombeiros já chegaram ao local um pouco antes da Rocinha em direção à Lagoa A área de São Conrado Bombeiros do quartel da Gávea Acidente bateu acionamento envolvendo queda de motociclista A gente observa também carro envolvido E há reflexos pra quem vem do túnel de São Conrado Não chega a ser um ponto O que me leva aqui é dar uma rota alternativa A estrada do Juá vai dar uma volta maior pra chegar a São Conrado Melhor ficar mesmo na Lagoa Barra indo para a Lagoa Pelo menos parte da retenção pode cortar na saída do túnel de São Conrado partindo pra Orla e Avenida Niemeyer em direção ao Leblon A gente fala também sobre outros pontos na Serra das Araras situação bastante complicada praticamente 10 km de congestionamento na saída do Sul Fluminense para a Baixada A Serra das Araras foi temporariamente interrompido o trânsito por conta de um acidente à altura do quilômetro 232 envolvendo colisão de carro pra retirada do veículo foi feita a sintetição dando reflexo pra quem tenta sair do Sul Fluminense para a Baixada Acesse Fiat A gente se mobilizou e criou um plano pra você comprar um Fiat Zero por um menor preço maior prazo e sem surpresa na parcela Aproveite Paz no Trânsito começa por você Chamo você Mário Até já Futebol Oferecimento Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços Fim de semana com muito futebol semifinais do Campeonato Carioca e da Taça Rio Agenda Zezinho Pois é primeiro falando da Taça Rio amanhã tem Boa Vista e Portuguesa no estádio Elci Resende de Mendonça em Saquarema essa partida que acontece seis e meia da noite no domingo Botafogo e Sampaio Corrêa no estádio Newton Santos seis e meia e aí a semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense amanhã nove horas da noite no Maracanã lembrando que o Flamengo venceu a primeira partida por dois a zero e no domingo quatro horas da tarde também no Maracanã Nova Iguaçu e Vasco da Gama a primeira partida que terminou em um a um seis e cinquenta e três O É da Coisa com Reinaldo Azevedo Oferecimento BTG A excelência está em você Dê um BTG na sua vida É meus caros não vai dar pra Jair Bolsonaro não ele já está entrou ali na linha pra ser denunciado né denúncia que certamente será aceita quando houver e depois julgamento e condenação só eu acho isso? não eu acho que a Michele também acha isso o Eduardo acha isso Eduardo Bolsonaro tanto é que notem que começou uma disputa surda intestina pra ficar com espólio de Jair Bolsonaro não sei se vocês perceberam o esforço que Michele faz pra ser notícia via PL a primeira dama do PL né PL mulher e o próprio Eduardo buscando inclusive foi aos Estados Unidos fazer uma denúncia contra o governo brasileiro não conseguiu fazer no congresso fez do lado de fora e depois se encontrou com Donald Trump pra mostrar que enfim é uma pessoa articulada digna que merece a confiança da direita brasileira essa confiança que Michele também busca assim eu sei o Brasil parece um país um pouco estranho né em que a mulher e o filho de um líder político disputam pra saber quem é quem é que vai ficar com um pedaço ali do butinho eleitoral ou com a maior parte mas por que Bolsonaro se enrolou a Veja publicou a íntegra os principais trechos do depoimento de Freire Gomes ex-comandante do exército não tem como Bolsonaro vai ser acusado depois denunciado com base nos artigos 359L do código penal que é a abolição do estado de direito tentativa de abolir o estado de direito né cana de 4 a 8 anos por tentativa de golpe de estado artigo 359M do mesmo código penal pena de 4 a 12 anos e por organização criminosa segundo a lei 12.850 pena de 3 a 8 anos então ó Bolsonaro pela mínima 11 anos pela máxima 28 anos é um bom número aí a mediana né uns 19 em cana né depois claro tem a progressão do regime sabe progressão do regime que vocês bolsonaristas são contra né que você Bolsonaro é contra então aí você sai um pouco antes não vai ficar 19 anos preso isso que eu estou calculando pelo conjunto da obra bom Freire Gomes ex-comandante do exército prestou depoimento a Veja publicou é esse depoimento né veio uma luz na Veja e está lá no dia 7 de dezembro os comandantes militares mais o ministro da defesa Paulo Sérgio Nogueira foram convidados né a aderir a um plano golpista a gente chama de minuta foi um troço ali que o tal Felipe Martins apresentou que falava em GLO golpe de estado estado de defesa prender dois ministros supremos Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes além do presidente do senado Rodrigo Pacheco depois Bolsonaro alterou ele falou não só prende o Xandão não houve uma segunda reunião para tratar desse assunto e o Freire Gomes e o Batista Júnior que era o comandante da aeronáutica disseram não por aqui não passa a aeronáutica não vai o exército não vai e o Almir Garnier este sim disse que estava com o presidente desde que ele desse a ordem também no depoimento fica claro o comportamento golpista do Paulo Sérgio Nogueira ministro da defesa ele também fez reunião com os comandantes militares para tratar de ata de golpe de ata de minuta de golpe não é e não fosse o Freire Gomes e o Batista Júnior resistirem o Brasil teria passado por coisas muito difíceis felizmente não aconteceu o que vai acontecer Bolsonaro na Papuda é isso aí tem sempre algo acontecendo ao seu redor por isso encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença com o BTG você investe na excelência que está em você conte com a assessoria especializada atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento BTG Pactual dê um BTG na sua vida seu caminho a Avenida Brasil Zezinho trânsito lento diz o Ricardo Olá Band News aqui é Ricardo de novo falando da Avenida Brasil não está mais fluindo a Avenida Brasil da altura da entrada do Albert Schweitzer em diante o mesmo de sempre anda para anda para não precisa nem tirar da primeira Band News em um segundo tudo pode mudar são 6h59 agradecer a participação de todos o debate acalorado sobre Maracanã lá no chat bombando rendeu e o fato é que o jogo será no Maracanã um abraço a todos Nova Iguaçu e Vasco FlaFlu jogos no Maracanã com transmissões da Band News FM tchau tchau Zé valeu um abraço bom fim de semana a todos você 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 ouviu Band News Rio notícias da manhã sustentabilidade criatividade eficiência foi reconquistando a nossa imagem no exterior que o Brasil atraiu investimentos abriu novos mercados e bateu recordes de exportações Apex Brasil está cumprindo seu papel e colaborando para o país superar metas ajudou a abrir novas fronteiras para milhares de produtos brasileiros e bateu recorde de empresas apoiadas vem conquistar mais com Apex Brasil Apex Brasil levando um novo Brasil para todo o mundo pontualmente 7 horas da manhã bom dia para você ligado a para você